Crime e Castigo Parte 4 De Fyodor Dostoevsky Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Quarta parte Capítulo 1 Continuará o sonho? Tornou a pensar Raskolnikov, cauto e receoso. Olhava para o visitante inesperado. Svidrigailov, que absurdo! Não pode ser! Exclamou finalmente em voz alta, perplexo. Segundo parece, aquela exclamação não surpreendeu o visitante. Vim vê-lo dois motivos. Primeiro, porque desejava conhecê-lo pessoalmente, pois há algum tempo que ouvi contar coisas muito curiosas e interessantes a seu respeito. E segundo, porque tenho a convicção de que não se negará a prestar-me o seu auxílio num caso que afeta diretamente a sua irmã Avdotya Romainovna. Sozinho e sem nenhuma recomendação, eu teria probabilidades de ser posto ela na rua. Ao passo que, em consequência de certos preconceitos, graças ao seu auxílio, eu conto. Pelo contrário, que? Não conte com isso, atalhou Raskolnikov. Elas chegaram ontem mesmo. Desculpe minha pergunta. Não é verdade? Raskolnikov não respondeu. Foi ontem. Eu sei. Olhe, eu também só estou aqui há dois dias. Bem, repare no que eu tenho de dizer-lhe esse respeito, Rodion Romainovitch. Mas dê-me licença que lhe pergunte, que há de especialmente criminoso, do meu lado. Em tudo isto, quero dizer, apreciando sem preconceitos, atendendo sua razão. Raskolnikov continuou a contemplá-lo em silêncio. Eu sou aquele que perseguiu, na sua própria casa, uma moça indefesa, e que a ofendeu com as suas feias propostas. Não é assim. Eu mesmo me antecipo. Mas bastará que o senhor leve em conta que eu sou homem etniu humano? Enfim, eu também sou capaz de apaixonar-me e de amar. O que? Não há dúvida. Não acontece em nossa vontade, de maneira que tudo se explica assim muito naturalmente. Aqui tem o senhor o problema. Sou eu o verdugo ou sou a vítima? Mas que vítima? Repare que eu, ao propor a minha adorada que fugisse comigo para América ou para Suíça, é possível que o tivesse feito animado dos sentimentos mais respeitosos e pensasse até que, assim, fazia a felicidade dos dois. A razão, já vê, está ao serviço da paixão. Não, faça-me a justiça de pensar que era possível que fosse eu aquele que ficasse a perder mais. Traço não era disso que se tratava, de maneira nenhuma, atalhou Rascolico com repugnância, mas, simplesmente, de que, tenha ou não razão, o senhor é antipático, e que eu não quero conviver com o senhor, e que vou expulsá-lo neste momento. Isso vá-se. De repente, Svidrigaí-lo desatou numa gargalhada. Não há quem faça nada com o senhor, exclamou, pondo-se a rir freioncamente. Eu pensava valer-me da astúcia das meias palavras, mas o senhor acertou em cheio de uma só vez. Mas até neste mesmo instante o senhor continua a empregar a astúcia. O quê? Que diz o senhor? Respondeu Svidrigaí-lo, rindo às escancaras. Olhe, isto é bom e guerre. O que se chama uma astúcia é legítima. Mas o que é certo é que o senhor me interrompeu. E insistirei de novo em que nada de aborrecido se teria passado se no jardim não se encontrasse. Acaso, Marfa Petrovna? 38 traços. Segundo dizem, foi o senhor também quem matou Marfa Petrovna. Atalhou Raskolnikov, mal-humorado. Mas ouviu dizer isso. Embora, afinal, como não ouvi-lo? Bem, a essa sua primeira pergunta. Freioncamente, não sei como responder. Ainda que tenha consciência muito tranquila sobre o caso. Isto é, não vá o senhor pensar que eu corro qualquer perigo causa disso. Tudo se fez na maior ordem e com absoluta exatidão. A investigação médico legal declarou uma apoplexia em consequência de um banho freio. Tomado depois de uma refeição abundante. Durante a qual sorveu uma garrafa quase inteira de aguardente. Não foi possível demonstrar mais nada. Mais nada. Não, repare no que eu dizia a mim mesmo. Durante o caminho, sentado no vagão do trem. Não teria eu contribuído para toda essa desgraça, moralmente. Com algum desgosto ou com qualquer outra coisa do gênero. Mas acabei chegar à conclusão de que também não podia tratar-se disso, de maneira nenhuma. Raskolnikov pôs-se a rir. Vontade de emendar-se. Que se riu o senhor dessa maneira. Imagine que eu só lhe bati duas vezes com o chicote, de maneira que não lhe ficaram sinais. Faça o favor de não me tomar um cínico. Eu sei muito bem que isso foi mal feito. Ou pior ainda. Mas também sei de certeza que Marfa Petrovna estava muito contente com esse meu divertimento. Chamemos-lhe assim. Ela espalhou essa história a respeito de sua irmã toda a cidade. No terceiro dia Marfa Petrovna teve de ficar em casa. Não tinha com o que apresentar-se na cidade e, além disso, tinha os aborrecido a todos com aquela sua cartinha. Não ouviu falar da leitura dessa carta. E, de repente, essas duas chicotadas caíram como chovidas do céu. A primeira coisa que fez foi mandar atrelar a carruagem. Isto para não dizer que há certas ocasiões em que a mulher agrada muito, mas muito, que a ofendam, apesar de todo o seu aparente aborrecimento. Todas elas passam trans e semelhantes ao homem. De maneira geral, também lhe agrada muito, muito, que o ofendam. Não, não tem reparado. Bem, mas isso agrada sobretudo as mulheres. Até se pode dizer que é só assim que conseguem matar o tempo. Houve um momento em que Raskolnik convençou em levantar-se, deitar a correr e dar assim terminada a entrevista. Mas retiveram-no a curiosidade e até uma certa intenção. Gosta de manejar o chicote? Perguntou com ar distraído. Não, nem isso. Respondeu Svidrigailo tranquilamente. Mal me servi dele. Com Marfa Petrovna. Nós nos dávamos muito bem e ela estava sempre satisfeita comigo. Em sete anos de casado só devo ter lhe aplicado o chicote umas duas vezes, para não falar de um terceiro caso. Aliás, bastante ambíguo. A primeira vez. Foi depois de dois meses de casados. Assim que chegamos à aldeia. E a outra. Esta última. A de agora. Mas o senhor imagina que eu era um monstro. Um retrógrado. Um partidário da escravatura. Ah, ah. E a propósito. Não se lembra. Rodion Romainovitch. Que há uns anos. Ainda nos tempos da bendita liberdade de imprensa. Difamaram pública e literariamente a um nobre. Cujo nome me esqueci. Ter batido numa alemã. Num carro do trem. Não se lembra? Nessa altura. No mesmo ano. Deu-se esse horrível incidente do século bem. As noites egípcias. Leitura pública. Lembra-se. Olhos negros. Ó. Onde estás? Tempo áureo da nossa mocidade. Bem. Pois ouça a minha opinião. Esse cavaleiro que surrou um alemã. Não tem eu a menor simpatia. Porque. Realmente. No fundo. Que é de tê-la. No entanto. Ainda assim não posso deixar de reconhecer que às vezes se vê umas alemãs tão provocantes. Que afirmo não existir um só progressista que pudesse considerar-se seguro. Não era deste ponto de vista que as pessoas olhavam então as coisas. Mas. No entanto. É o verdadeiro ponto de vista humano. Não é verdade? Depois de ter falado assim. De repente. Svidrigailov rompeu numa gargalhada. Raskolico compreendeu claramente que aquele homem estava firmemente decidido a qualquer coisa e que saberia consegui-la. Com certeza deve já haver alguns dias seguidos que o senhor não fala com ninguém. Não é verdade? Perguntou-lhe. Quase. Mas está. De fato. Admirado com a minha complacência. Não. Não me admira que a tenha em demasia. Isso é porque eu me dei ofendido perante a grosseria das suas perguntas? É isso que me diz. Sim. Mas que há de ofender-se? Eu lhe respondi de acordo com as suas perguntas. Acrescentou. Com uma surpreendente expressão de Bonacherice. Ora veja. A mim. Pessoalmente. Nada me interessa. Juro Deus. Continuou. Como se meditasse. Particularmente. Agora. Quase não me ocupo de nada. Aliás. O senhor está no seu direito de pensar que eu procuro lisonjeá-lo. Tanto mais que comecei a dizer-lhe que tenho um assunto para tratar. A respeito da sua irmã. Mas confesso-lhe. Freioncamente. Sinto-me muito aborrecido. Sobretudo nestes três dias. E fiquei muito contente tê-lo encontrado. Não se aborreça. Rode honras, Korykov. Mas o senhor. Não sei que. Parece-me terrivelmente estranho. Digo o que quiser. Mas sucedeu-lhe qualquer coisa aí. Concretamente. Agora. Quer dizer. Não propriamente neste momento. Mas de maneira geral agora. Bem. Bem. Não continuarei. Não continuarei. Não freias ao sombrolho. Olhe que eu não sou nenhum urso. Como posso parecer. Rascolho e covolhou para ele sombriamente. Pode ser que. Realmente. O senhor não seja um urso. Disse. A mim até me parece que o senhor é uma pessoa de boa sociedade. Ou que pelo menos saberia. Em certas circunstâncias. Portar-se como uma pessoa distinta. Não se esqueça de que a opinião dos outros não me interessa. Respondeu-se vidrigá-lo visicamente. Até com um acento de altivez. E que não há de uma pessoa ser vulgar. Quando estas maneiras são tão convenientes para o nosso país. É. Sobretudo. Quando. Inclinação natural. Uma pessoa tem já propensão para mostrá-las. Acrescentou. Pondo-se outra vez a rir. Mas eu ouvira dizer que o senhor tinha aqui muitas amizades. O senhor não é o que se diz um homem sem relações. Que é que. Sendo assim. O senhor veio procurar-me. Se não é com um objetivo. Nisso tem o senhor razão. Eu tenho os meus amigos. Concordou-se vidrigá-lo. Deixando-se em resposta o ponto mais importante. Já os encontrei. Ponto e vírgula. Ando há três dias passeando pelas ruas. Reconheço os outros. E eles. Pelo visto. Também me reconhecem. Não há dúvida de que ando bem vestido. E passo pessoa endinheirada. Repare. A reforma agrária respeitou-me. Ainda me restam bosques e prados. Que ainda me dão um certo rendimento. Mas. Não reatarei antigas relações. Já de antes estava farto delas. Já vou no terceiro dia. E não me dei a conhecer a ninguém. Para isso esta cidade boa. É capaz de dizer-me como é que ela se formou. Cidade de empregados. E de seminaristas de todo gênero. Para dizer a verdade. Eu não reparei muito bem quando estive aqui. Haverá uns oito anos. Mas agora todas as minhas esperanças se resumem na anatomia. Felizmente. Em qual anatomia? Refiro-me a esses clubes. A esses restaurantes e. Além disso. Ao progresso. Bem. Isso será quando já tivermos morrido. Continuou. Outra vez sem dar importância à pergunta. Mas. No fim de tudo. É um gosto fazer trapaça no jogo. Mas o senhor também é trapaceiro? Aí. Não. Formávamos todos um grupo notável. Haverá uns oito anos. Passávamos o tempo. E repare. Éramos todos pessoas finas. Poetas. Capitalistas. De maneira geral. Entre nós. Os russos. Os modos mais finos. Tê-nos aqueles que levaram pancada. Já reparou nisso? Olhe. Eu me aproximei agora um pouco do povo. Mas. Nesse tempo. Um certo grego de Nietzsche. Quis meter-me na prisão caloteiro. Foi então que Marfa Petrovna apareceu. A qual teve de entrar em contato com o meu credor. E me resgatou da minha dívida. Trinta mil rublos de prata. Eu devia sessenta mil ao todo. Unime a ela legítimo matrimônio. E ela levou-me imediatamente consigo para a aldeia. Como se eu fosse algum tesouro. Era mais velha do que os cinco anos. Gostava muito de mim. Durante sete anos não saí da aldeia. E repare que ela toda a vida guardou o documento contra mim. No outro nome. No valor de trinta mil rublos. Para o caso de que eu me lembrasse alguma vez de sacudir o jugo e poder logo deitar minha mão. E tê-lo e efeito. Nas mulheres estas coisas dão-se todas ao mesmo tempo. Mas se não fosse esse documento o senhor ter se escapado? Não sei como lhe responder. Aquele documento não me preocupava grandemente. Eu não tinha vontade de ir para nenhum lugar. E isso apesar de Marfa Petrovna. Vendo que eu me aborrecia. Me ter oferecido duas vezes uma viagem ao estrangeiro. Mas que. Eu já estivera no estrangeiro e sempre me aborreci lá muito belamente. Não que me aborrecesse verdadeiramente. Mas depois de uma pessoa já ter visto nascer do sol. O golfo napolitano. O mar. Apodera-se de nós uma certa tristeza. E o mais desagradável aqui. De fato. Que há de uma pessoa entristecer. Não. Na nossa terra está-se melhor. Aqui. Ao menos. Deita-se aos outros a culpa de tudo. E uma pessoa sente-se justificada. Eu. Agora. De boa vontade iria ao Polo Norte. Porque na é livre e mal vais. Aguardente não me agrada aí. Excluída a bebida. Já nada mais me resta. E a propósito. Dizem que Bug subirá no domingo num globo enorme. No jardim de Usupovski. E que admitirá passageiros uma determinada quantia. Será verdade? 39 traço. O quê? O senhor estaria disposto a subir? Eu? Não. Sim. Murmurou Svidrigailov. Como se de fato estivesse afundado em meditações. Mas qual será, no fundo, a sua ideia? Pensou Raskolnikov. Não. Esse documento, a mim, não me preocupava. Continuou Svidrigailov. Pensativo. É que eu não queria deixar a aldeia. Além disso, haverá coisa de um ano. Marfa Petrovna. Ocasião do meu aniversário. Entregou meu documento com o dobro da quantia nele declarada. Porque fique sabendo o senhor que ela possuía cabedais. É para que vejas a confiança que tenho em ti. Arkady Ivanovitch. Disseme ela tal qual. Não acredita que ela tivesse dito isso. Pois olhe que eu era um honrado proprietário na aldeia. Conheciam-me nos arredores. Também encomendava alguns livros. A princípio, Marfa Petrovna não se importava. Mas depois chegou a ter medo que eu me enfrejonhasse demasiado no estudo. Mas, segundo parece, a perda de Marfa Petrovna deixou-o muito aborrecido. A mim, talvez, pode ser que, de fato, assim fosse. E a propósito, o senhor acredita em aparições? Em que aparições? Nas aparições. Em quais havia de ser? E o senhor, acredita nelas? Ponto de interrogação. Talvez não acredite. Por vos plaire. Isto é, não digo que não. Já teve alguma. Quarentas vidrigal ou ficou olhando-o de uma maneira estranha. Marfa Petrovna digna se visitar-me, declarou, frianzindo a boca num sorriso estranho. Digna se visitá-lo? Sim, já me apareceu três vezes. A primeira foi no próprio dia do seu enterro, uma hora depois de eu ter voltado do cemitério. Foi na véspera da minha vinda para aqui. A segunda vez foi há três dias. No caminho, ao amanhecer, na pousada da Malaia Vixeira. E a terceira foi a coisa de duas horas. No quarto onde tenho ficado. Estava sozinho. Acordado? Completamente. Estava acordado. Dessas três vezes. Chega. Fala-me um momento e sai pela porta. Sempre pela porta. Até parece que é cinto. Eu sempre tinha razão em supor que deviam acontecer-lhe coisas desse gênero. Exclamou Rascólico de repente. E no mesmo momento ficou espantado tê-lo dito. Estava muito comovido. O quê? O senhor supunha isso? Perguntou Svidrigailov espantado. Deveras? Eu não lhe disse já que nós tínhamos qualquer coisa de comum? O senhor não disse nada disso. Respondeu Rascólico com brusquidão e veemência. Não disse? Não. Pois, a mim, parecia-me tê-lo dito. Há pouco, quando entrei e o seis estendido com os olhos fechados e fingindo que dormia. Disse logo para comigo. É ele mesmo. Que é isso de é ele mesmo? A que se referiu o senhor? Exclamou Rascólico. A que? De fato? Não sei. Respondeu Svidrigailov com freio enquese como se tivesse ficado confuso. Ficaram em silêncio durante um minuto. Olhavam para o outro com os olhos muito abertos. Tudo isso é um absurdo. Exclamou Rascólico ao mal-humorado. E que lhe diz ela quando aparece? Ela. Pois imagine. Diz as coisas mais vulgares. E veja como as coisas são. Isso. A mim. Põe-me de mal-humor. Da primeira vez. Quer saber? Eu estava cansado. As cerimônias religiosas. A missa de Recklen. O enterro. O almoço fúnebre. Até que, finalmente, me deixaram só no meu gabinete. Acendi um cigarro e pus-me a pensar. Entrou pela porta. Olhe. Disse ela. Arkady Vanovitch. Hoje, contanto o que fazer, esqueceu-se de dar corda ao relógio da casa de jantar. De fato, durante sete anos fui eu quem teve o encargo de dar corda a esse relógio. E quando me esquecia ela lembrava-me sempre. No dia seguinte põe-me a caminho para aqui. Ao clarear do dia, entro na pousada. Eu estava cansado da noite. Moído. Os olhos fechavam-se-me. Tomo um pouco de café. Olho. E vejo uma arfa Petrovna sentada junto de mim. Com um baralho de cartas na mão. Não queres que deite as cartas causa da viagem. Arkady Vanovitch. Ela era mestra nisso de deitar as cartas. Bom. Nunca perdoarei a mim próprio não lhe ter dito que sim. Pus-me a correr. Assustado. E, além disso, era verdade que a campainha já se ouvia, a dar o sinal da partida. Hoje, estava eu sentado, descansando, depois de um péssimo almoço numa casa de pasto, com estômago pesado. Estou sentado, fumando. E, de repente, outra vez me aparece Marfa Petrovna, toda arrebicada, com um vestido novo de seda verde e uma cauda compridíssima. Bom dia, Arkady Vanovitch. Que tal achas, para teu gosto, o meu vestido? A Nisca não sabia fazê-lo assim. A Nisca era sua mudista lá na aldeia. Vinha dos antigos servos e aprenderam o ofício em Moscou. Era uma moça bastante jeitosa. Para, dá uma volta diante de mim. Eu examino o vestido. Depois olhei atentamente. Na ponto. Mas que vontade atua, disse eu, Marfa Petrovna, de me vires incomodar com essas ninharias. Ah, meu Deus, Batushka, nem sequer se pode fazer-te uma pergunta. Então eu lhe disse para arreliá-la, Marfa Petrovna, eu quero casar-me. Fique sabendo, Arkady Vanovitch, que não lhe fica muito bem que, com a mulher enterrada ainda há tão pouco tempo, torne já a casar-se. E, ainda que escolhesse acertadamente, nem a ela nem ao senhor isso ficaria bem. O senhor havia de ser sempre o bobo de toda a gente. Disse isso e desapareceu. E a mim pareceu me sentir o rumor da sua zaia. Que absurdo. Não é verdade. Mas não podia dar-se o caso de que tudo isso fosse mentira. Ensinou o Raskolikov. Paramente minto. Respondeu-se Vidrigailov, pensativo. E como se não tivesse, de maneira nenhuma, reparado na grosseria da pergunta. E, antes de agora, nunca teve aparições? Também. Não. Só uma vez na minha vida. Haverá uns seis anos. Foi com Figa, um servo nosso. Mal ele acabara de ser enterrado. Gritei, num momento de distração. Figa, o cachimbo. Ele entrou e foi direito ao armário onde eu guardava os cachimbos. Eu continuei sentado e disse para comigo. Isto é uma vingança, porque um pouco antes da sua morte tiveramos uma briga séria. Como é que te atreves? Disse-lhe eu. Apresentar-te diante de mim com os cotovelos rotos. Fora daqui. Deu meia volta. Saiu e não voltou mais. Eu não disse nada a Marfa Petrovna. Ainda tive a intenção de mandar dizer uma missa a uma dele. Mas mudei de ideia. Devia consultar um médico. Ainda que o senhor não me dissesse. Eu compreendo muito bem que isto é doente. Embora, para dizer a verdade. Não sei que, em minha opinião eu tenha mais saúde do que muita gente. Como o senhor. Eu não lhe perguntei se acreditava ou não que os espíritos apareçam. Mas sim se acreditam ou não nos espíritos. Não. Nem sombras. Exclamou Raskolikov. Até com certa cólera. Que costumam dizer. De maneira geral. Murmurou Svidrigailov. Como para si mesmo. Olhando de soslaio e baixando um pouco a cabeça. As pessoas dizem. Não há dúvida que tu estás doente. Isso que tu imaginas vira um desvario fantástico. Mas. Reparando bem. Isso não é rigorosamente lógico. Concordo que os fantasmas só apareçam aos doentes. Mas isso só demonstra que os fantasmas não podem aparecer senão aos doentes. Mas não que não existam. Com certeza que não existem. Insistiu Raskolikov citado. Não. Acha que não? Continuou Svidrigailov. Examinando-o lentamente. Bem. E se raciocinássemos desta maneira. Vamos. Ajude-me o senhor. As aparições são. Assim dizer. Pedaços ou freagumentos de outros mundos. O seu princípio. É claro que o homem são não tem motivo para vê-las. Porque o homem são é o homem mais terreno. E deve viver uma vida terrestre. Atendendo a harmonia e a ordem. Mas quando adoece. Ou quando a ordem terrena se altera no organismo. Começa imediatamente a mostrar-se a possibilidade de outro mundo. E. Quanto mais doente. Tanto mais em contato se encontra com esse outro mundo. De maneira que. Quando morre completamente. O homem vai direto para esse mundo. Já há muito tempo que medito nisso. Se o senhor acredita na outra vida. Pode acreditar também nesse raciocínio. Eu não creio na outra vida. Disse Raskolikov. Svidrigailov parecia pensativo. E se nela não existissem senão aranhas ou outra coisa do gênero. Nada mais. Disse de repente. Está. Doido. Pensou Raskolikov. Para mim a eternidade é uma ideia impossível de compreender. Algo de enorme. Imenso. Mas que há de ser precisamente enorme. E. De repente. Em vez disso. Imagine o senhor que existe aí um quarto. No gênero de uma sala de banho em pleno campo. Negra de fumo e com aranhas todos os lados. E que a isso se resumisse a eternidade. Olhe. Eu imagino-a muitas vezes assim. Mas diga-me. Diga-me. Não pode imaginar nada de mais consolador e justo. Exclamou Raskolikov com um sentimento doente. Mais justo. Quem sabe. Talvez. Se não será isto justo. Olhe. Eu tê-lo e eu feito assim. Infalivelmente. Com toda a intenção. Respondeu Svidrigailov com um vago sorriso. Um certo freio se apoderou de repente de Raskolikov. Perante aquela resposta monstruosa. Svidrigailov ergueu a cabeça. Ficou olhando para ele de alto a baixo e. De repente. Soltou uma gargalhada. Não. O que o senhor pensa é isto. Exclamou. Ainda a meia hora não nos tínhamos visto um ao outro. Tínhamos-nos inimigos. Entre nós estava um assunto a resolver. E pusemo-lo de lado e metemo-nos a falar de literatura. Bem. Não tinha eu razão quando lhe disse que éramos freutos da mesma terra. Faça-me o favor. Continuou Raskolikov irritado. Permita-me que lhe peça que me explique o mais depressa possível e comunique que devo a honra da sua visita. É. Suponha que estou com pressa. Que não disponho de tempo. Que tenho de sair. Muito bem. Muito bem. Sua irmã. Adóte a Romainovna. Vai se casar com o senhor Lugin. Com Piotr Petrovitch. Não poderia evitar perguntas a respeito da minha irmã e não pronunciar o seu nome. Eu próprio não compreendo como é que se atreve a mencioná-lo diante de mim. Se é, na verdade, o senhor Svidrigailov. Mas se eu vim precisamente para lhe falar dela. Como é que não hei de pronunciar o seu nome? Ponto de interrogação. Bem. Fale. Mas seja breve. Tenho a certeza de que já formou a sua opinião acerca desse senhor Lugin. Meu parente parte de minha mulher. Contanto que o tenha visto pelo menos Beor ou tenha referências seguras e exatas acerca da sua pessoa. Adóte a Romainovna. Não faz um par conveniente com ele. A meu ver. Adóte a Romainovna. Neste assunto. Sacrifica-se muito generosa e desinteressadamente ponto pela família. A mim pareceu-me. Depois de tudo que me disseram a seu respeito. Que o senhor. Seu lado. Se consideraria muito feliz se realmente se conseguisse desmanchar esse casamento sem prejuízo das conveniências. Agora que já o conheço pessoalmente. Estou certo disso. Tudo isso é muito ingênuo da sua parte. Desculpe. Quero dizer insolente. Disse Raskolico. Isso significa que eu tenho cuidado com a minha bolsa. Não se preocupe. Rodion Romainovna. Embora eu zelasse pelos meus interesses. Não ia deixá-lo transparecer assim. Do pé para a mão. Pois de tolo não tenho nada. Quero expor-lhe uma singularidade psicológica. A este respeito. Há pouco. Justificando o meu amor a Adóte a Romainovna. Disse que eu próprio era uma vítima. Bem. Pois fique sabendo que agora não sinto nada de amor. A tal ponto que até a mim mesmo me parece estranho. Visto que. De fato. Chegara a sentir algum. Isso é devido a libertinagem e a corrupção. Atalhou Raskolico. De fato. Sou um pervertido e um libertino. Mas. No fim de contas. A sua irmã reúne tantas boas qualidades. Que não pôde deixar de impressionar-me. Mas tudo isso é um disparate. Como eu próprio vejo agora. Já há muito tempo que verificou isso. Já o notara antes. Mas fiquei definitivamente convencido antes de ontem. Quase no próprio momento da minha chegada a Petersburgo. Aliás. Ainda em Moscou. Imaginava que iria alcançar a mão de Adóte a Romainovna e rivalizar com o senhor Lugin. Desculpe interrompê-lo. Mas faça meu favor. Não poderia abreviar e ir direto ao fim da sua visita. Estou com pressa. Tenho de sair. Com o maior prazer. Uma vez aqui. E como resolvi empreender uma certa viagem. Quis tomar as disposições prévias e indispensáveis. Deixei os meus filhos com a tia. São ricos e não precisam de mim. Além disso. Eu sou um bom pai. Fiquei apenas com o que me deixou há um ano Marfa Petrovna. É o suficiente para mim. Desculpe. Que eu vou já entrar no assunto. Antes da viagem. Que é possível que não se realize. Quero eu resolver o caso do senhor Lugin. Não é que eu não tenha muita coragem para suportá-lo. Mas é que foi culpa dele que eu tive aquele desgosto com Marfa Petrovna. Quando soube que fora ela quem eu diria esse casamento. O que eu queria. Agora. Era obter um encontro com a Dótia Romainovna. Seu intermédio. E se assim o entendesse. Na sua presença. Para explicar-lhe que do senhor Lugin não pode esperar nem a mais pequena utilidade. E que. Pelo contrário. Com certeza lhe hão de vir amargos de sabores. Isso. Em primeiro lugar. Depois queria pedir-lhe perdão de todas essas recentes contrariedades. E. Finalmente. Pedir-lhe o seu consentimento para oferecer-lhe 10 mil rublos. E suavizar dessa maneira a ruptura com o senhor Lugin. Ruptura que ela própria. Tenho a certeza. Provocaria com gosto. Se fosse possível. Mas o senhor não estará verdadeiramente. Verdadeiramente louco. Exclamou Raskolnikov. Mais indignado do que surpreendido. Como é que o senhor tem o descaramento de falar dessa maneira? Eu já sabia que o senhor havia de ficar espantado com isto. Mas. Em primeiro lugar. Embora eu não seja rico. Disponho com toda a liberdade desses 10 mil rublos. Isto é. Não me fazem falta absolutamente nenhuma. Se a dote a Romainov na não os aceitar. Talvez eu os gaste mais tolamente. Isto em primeiro lugar. Em segundo. Tenho a minha consciência completamente tranquila. Ofereço-lhes sem nenhum interesse particular. Quer acredite ou não. Mas depois hão de saber que de fato assim era. Tanto o senhor como a dote a Romainov na. Tudo se resume a que me sucedeu provocar-lhe um certo desgosto. Algum de sabor a sua respeitabilíssima irmã. Talvez movido de sincero arrependimento. Desejo cordialmente. Não compensar. Não pagar-lhe esses dessabores. Mas simplesmente fazer algo de proveitoso a seu favor. Fundamentando-me em que. No fundo. Não tenho o privilégio de praticar somente o mal. Ainda que no meu oferecimento houvesse um milionésimo de interesse. Não iria agora oferecer-lhe dez mil. Quando haverá ainda apenas umas cinco semanas lhe ofereci e mais. Além de que é muito possível que. Em breve. Muito em breve. Eu me case com uma moça. E assim toda suspeita de que eu tento seduzir a dote a Romainov na fica destruída. Para acabar. Dir-lhe-ei que. Quando se casar com o senhor Lujim. A dote a Romainov na receberá essa mesma quantia. Simplesmente outra via. Mas não se aborreça. Rodion Romainovic. Pense com serenidade e sangue freio. Quando disse isso. O senhor Svidrigailov estava muitíssimo tranquilo e indiferente. Peço-lhe que acabe. Disse Raskolnikov. Em todo caso. Isto é de uma insolência imperdoável. Nada disso. Dar-se-á o caso de que o homem só poderá fazer mal ao próximo. Neste mundo. E nenhuma amostra de bem. Causa de umas tantas inúteis formalidades convencionais. Isso é absurdo. Repare bem. Se eu. Exemplo. Morresse deixando a sua irmã essa quantia no meu testamento. Negar-se-ia a ela. Então. Aceitá-la. Podia muito bem ser que isso acontecesse. Não acredito. Mas ainda que assim fosse. Simplesmente. 10 mil rublos. Não são para desprezar. Em todo caso. Peço-lhe que transmito o que acabo de dizer-lhe a dote a Romainov na. Não faço tensão disso. Então. Rodion Romainovic. Vermiei obrigado a ter uma entrevista pessoal com ela. E provavelmente a incomodá-la. E se eu me prestasse a comunicar-lhe as suas palavras. O senhor desistiria dessa entrevista pessoal. Verdadeiramente. Não sei o que dizer-lhe. Desejava muito vê-la ao menos uma vez. Não conte com isso. Isso custa-me. Além do mais. O senhor não me conhece. Olhe. Olhe. Talvez possamos conhecernos mais a fundo. O senhor pensa que havemos de chegar a conhecernos mais a fundo. E que não. E o senhor Svidrigailov sorriu. Levantando-se. Pegando o chapéu. Repare. Eu não quis incomodá-lo e. Quando vim aqui. Não tinha muitas ilusões. Embora. No fim de contas. A sua me tenha impressionado. Esta manhã. Onde é que o senhor me viu esta manhã? Perguntou Rascolico. Vim quieto. Acaso. Tenho a impressão de que o senhor tem qualquer coisa de parecido comigo. Além disso. Não se preocupe. Eu não sou nada incomodativo. Tenho convivido com o Patifes. E para o príncipe Svirbiei. Meu parente afastado. Um grande senhor. Eu não era aborrecido. E escrevi uns versinhos dedicados a Madonna de Rafael no álbum da senhora Prilukova. E vivi sete anos com Marfa Petrovna sem tentar escapar-me. E dormi em tempos na casa Viazinski junto do mercado do feno. E é possível que suba no balão de bug. Bem. Dê-me licença que lhe faça uma pergunta. Pensa por se já a caminho. A caminho de quê? Referia-me a essa viagem. Foi o senhor quem falou nisso. Viagem. Ah. Sim. De fato falei-lhe numa viagem. Mas isso é uma questão muito importante. Se o senhor soubesse a pergunta que me fez. Acrescentou. E. De repente. Desatou num riso ruidoso e breve. Podia ser que. Em vez de viajar. Me casasse. Apareceu-me uma noiva. A quê? Sim. Mas já teve tempo para isso. No entanto desejo ardentemente ver a Dorte a Romainovna. Suplico-lhe com toda seriedade. Bem. Até vista. Ah. Sim. Já me esquecia. Rodion Romainovitch. Diga a sua irmã que Marfa Petrovna lhe deixou no seu testamento um legado de 3 mil rublos. Isso é absolutamente exato. Marfa Petrovna fez testamento uma semana antes da sua morte na minha presença. Daqui a duas ou três semanas. A Dorte a Romainovna pode receber essa quantia. O senhor está falando sério? A sério. Diga-lhe. Pronto. As suas ordens. Olhe. Eu não estou longe daqui. Quando saiu. Svidrigailov encontrou Razumik em A Porta. Capítulo 2 São já cerca de oito horas. Encaminham-se os dois depressa para a pensão bacalhaer. Com o fim de chegarem lá antes de Lujim. Bem. Mas quem era esse tipo? Perguntou Razumik em. Assim que se viu na rua. Era Svidrigailov. Esse tal burguês. Em cuja casa ofenderam daquela maneira que te disse a minha irmã. Quando ela fazia lá serviço como preceptora. Causa dos assédios amorosos dele é que ela teve de sair da casa. Expulsa pela mulher. Marfa Petrovna. A tal Marfa Petrovna pediu depois perdão a Dunia. E agora sucedeu que ela morreu de repente. Já tinham dito isso quando se referiram a ela. Não sei que. Mas inspira-me muito a receio esse homem. Veio cá. Imediatamente depois do enterro da mulher. É um homem muito estranho e com certeza que traz qualquer intento. Parece que sabe qualquer coisa. É preciso defender Dunia dele. Olha. Queria dizer-te isto a ti. Ouves. Defender. Mas que pode ele fazer contra Dócia Romainovna? Bem. Ródica. Agradeço-te que me fales dessa maneira. Defendê-la a Emus. Defendê-la a Emus. Onde mora ele? Não sei. Que não lhe perguntaste. Oh. Que ponto de exclamação. Bom. Não faz mal. Informar-me. Ei. Tu viste? Perguntou Raskolnikov depois de um breve silêncio. Claro que sim. Reparei nele. Reparei bem. Viste-o bem. Viste-o perfeitamente. Insistiu Raskolnikov. Claro que sim. Lembro-me muito bem dele. Reconhecê-lo e entre mil. Eu sou bom fisionomista. Ficaram outra vez calados. Um. É que. Balbuciou Raskolnikov. Sabes uma coisa. É que me lembrei. Parece-me. Que tudo isso podia ser apenas uma fantasia. Que dizes? Não te compreendo bem. Olha. Vocês todos. Continuou Raskolnikov. Frianzindo os lábios num sorriso. Andam dizendo que eu estou louco. Pois a mim também me parece agora que pode ser que eu estivesse louco. Só tivesse visto um fantasma. Mas que estás tu dizendo? Sim. Quem sabe. Podia ser que eu estivesse declaradamente louco. E que tudo quanto aconteceu nestes dias fosse unicamente obra de imaginação. Ah. Ródica. Já te transtornaram outra vez. O que te disse ele que queria? Raskolnikov não respondeu. Raskolnikov ficou um momento pensativo. Bem. Ouve o que te vou contar. Começou. Estive em tua casa. Dormias. Depois almoçamos e a seguir fui ver Porfiri. Zamiotov está sempre em casa dele. Eu queria começar. Mas não me ocorria nada. Nunca posso falar de uma maneira positiva. Eles. É como se não me compreendessem. E não podem compreender. Mas não se atrapalham de maneira nenhuma. Levei Porfiri até junto da janela e comecei a falar-lhe. Mas não atinava com as palavras apropriadas. Ele olhava para um lado e eu para outro. Até que finalmente lhe assentei um punho no queixo e disse-lhe que havia de lhe o partir. Como parente. Ele ficou olhando para mim e nada. Eu dei uma cuspe dela e me vim embora. E não se passou mais nada. Uma estupidez completa. E não dei uma palavra a Zamiotov. Mas olha. Pensava eu que deitara tudo a perder. Quando. Já na escada. Me ocorreu uma ideia. Que foi um autêntico bálsamo. Que é que tu e eu havemos de andar metidos nestes trabalhos. Se tu corresses algum perigo ou se intrometesse qualquer coisa do gênero. Então sim. Com certeza. Mas a ti. Que te importa tudo isto. O que tu tens a fazer neste assunto é dá-los a todos ao desprezo. E depois divertirmo-nos ambos a sua custa. Eu. No teu lugar. Gozaria trouxando deles. Havia de envergonhá-los. Ao desprezo. Que depois já podemos chegá-los com força. E. Agora. Melhor é rirmos. Pois claro. Respondeu Raskolnikov. Que dirás tu quando souberes. Disse para consigo. Coisa estranha. Até ali. Nenhuma só vez sequer esta ideia lhe passou pela cabeça. Que dirá Razumikin quando souber. Depois de ter pensado isso ficou olhando para ele de alto abaixo. A descrição que Razumikin acabava de fazer da sua visita a Porfir interessava muito pouco. Tinham-se passado tantas coisas e continuavam a passar-se ainda agora. No corredor encontrou-se a Conlujim. Este apareceu às oito em ponto e pôs-se à procura do números. De maneira que entraram os três ao mesmo tempo. Mas sem olharem uns para os outros e sem se cumprimentarem. Os rapazes passaram a frente. E Piotr Petrovich. Para se distinguir deles. Entre a TV e um pouco no vestíbulo. Tirando o paletó. Ou que era Alexandrovna veio imediatamente ao seu encontro. Dunia trocava saudações com o irmão. Piotr Petrovich entrou e inclinou-se perante as senhoras com muita amabilidade. Se bem que ainda com maior gravidade. Aliás. Parecia um tanto confuso e como se não tivesse ainda serenado completamente. Ou que era Alexandrovna. Um pouco atordida também. Apressou-se a fazê-lo sentar a todores em volta do velador em que ferviu-se a movar. Dunia e Lugin acomodaram-se um em frente do outro. Nas extremidades da mesa. Razumikin e Raskolnikov ficaram em frente de Pulkera e Alexandrovna. Razumikin junto de Lugin. E Raskolnikov junto da irmã. Houve um silêncio momentâneo. Sem se apressar. Piotr Petrovich puxou do silencinho de Batista. Que exalou uma onda de perfume. E assou-se com o ar do homem bonasherão. Se bem que ofendido na sua dignidade. Que está firmemente resolvido a pedir explicações. Tinha-lhe ocorrido uma ideia no vestíbulo. Não tirar o paletó e ir-se embora. Castigando assim severamente as duas mulheres. E dar-lhes tudo a entender de uma vez. Mas não foi capaz de se decidir. Além disso era um homem que não gostava de mistérios e precisava de uma explicação. Se não atendiam as suas ordens de uma maneira tão ostensiva. Era porque havia qualquer coisa de permeio. Isso era preferível tirar as dúvidas o mais depressa possível. Havia muito tempo para dar-lhes o castigo e tinha na sua mão. Espero que tenham feito uma boa viagem. Disse. Dirigindo-se oficialmente a Pukier Alixandrovna. Graças a Deus. Piotr Petrovitch. Ainda bem. E a Dócia Romainovna. Não estará cansada. Sou nova e forte. Não me canso. A mamãe é que se ressentiu com a viagem. Respondeu Dunítica. Que havemos de fazer. Os nossos caminhos de ferro nacionais são tão longos. É grande a nossa mãezinha Rússia. Como diz o povo. Eu, apesar de todo o meu desejo, não tive tempo para vir visitá-las ontem. Espero, entretanto, que não tenham tido nenhuma dificuldade maior. Aí, não. Piotr Petrovitch. Vimo-nos muito aflitas. Muito aflitas. Apressou-se a confessar Pukier Alixandrovna com uma entonação especial. E, se não fosse Deus ter nos enviado ontem Dmitry Prokofit, não teríamos sequer sabido como resolver o caso. Aqui tem o senhor Dmitry Prokofit Razumekin. Acrescentou. Apresentando-o a Lugin. Já tive o prazer. Ontem. Murmurou Lugin olhando de revés para Razumekin. Depois do que freu anziu o sobrou e o calou-se. De maneira geral, Piotr Petrovitch pertencia a essa classe de indivíduos que se mostram extraordinariamente amáveis em sociedade e têm grandes pretensões de sê-lo. Mas que, quando uma coisa não lhes interessa, perdem imediatamente todos os seus recursos e ficam mais parecidos com sacos de farinha do que com cavaleiros desenvoltos que amenizam uma reunião. Tornaram todos a ficar calados. Raskolnikov conservava um silêncio obstinado. Adortia Romainovna não se decidia a rompê-los temporaneamente. Razumekin não tinha nada para dizer e tudo isso voltou a inquietar por que era a Liksandrovna. Marfa Petrovna morreu. Já sabia. Começou acudindo ao seu recurso principal. Sim, já sabia. Sobre-o pelos primeiros boatos. E, além disso, queria agora informá-los a todos de que Arkady Ivanovich Svidrigailov se pôs a toda a pressa caminho de Petersburgo imediatamente depois do enterro da mulher. Pelo menos é o que se conclui de notícias exatíssimas que recebi. De Petersburgo. Vem para cá? Perguntou Dunietica inquieta. E trocou um olhar com a mãe. Parece que sim. E, naturalmente, excusado será dizer que cheio de razões, dadas a precipitação da viagem e, de maneira geral, as circunstâncias precedentes. Meu Deus! É capaz de não deixar Dunietica em paz! Exclamou Pulkieria Liksandrovna. Parece-me que nem a senhora nem a Dótia Romainovna tem motivo para ficar muito assustadas, uma vez que não tenciona em travar com ele nenhuma espécie de relação. Pelo que me respeita, ando-lhe na pista e a ver se consigo indagar onde é que ele está hospedado. Ah, Piotr Petrovich, não é capaz de calcular até que ponto me deixou assustada. Continuou Pulkieria Liksandrovna. Eu, a esse homem, sou seis umas duas vezes. E pareceu-me horrível. Horrível. Estou convencida de que é ele o culpado da morte de Marfa Petrovna. A respeito desse assunto, não se pode chegar a nenhuma conclusão. Tenho informações exatas. Não discuto se ele não teria podido contribuir para acelerar o curso dos acontecimentos. Assim dizer, com influência moral da ofensa. Mas, pelo que respeita a sua conduta, e, de maneira geral, as características morais da criatura, sou, em tudo, da sua opinião. Não sei se, atualmente, ele será rico. Nem sei ao certo o que lhe teria deixado Marfa Petrovna. Disto informaram-me muito a pressa. Mas, uma vez aqui, em Petersburgo, não há dúvida de que, se dispuser de dinheiro, tornará imediatamente a fazer das suas. É o homem mais pervertido e vicioso de todos os indivíduos dessa laia. Tenho grandes fundamentos para supor que Marfa Petrovna, que teve a infelicidade de apaixonar-se ele e de pagar-lhe as suas dívidas, Há sete anos, lhe prestou ainda outro grande serviço no outro ponto. Graças unicamente aos seus esforços e sacrifícios, ficou interrompido logo no início um processo criminal de caráter bestial e, assim dizer, de uma crueldade fantástica. Que poderia muito bem, mesmo muito bem, levá-lo direitinho à Sibéria. Se queriam conhecê-lo, aí tem quem esse homem. Ah, meu Deus! Exclamou Poukera Alixandrovna. Raskolikov escutava atento. É verdade que tem informações exatas acerca disso? Perguntou Dunia. Série com ênfase. Eu só digo aquilo que me contou em segredo a falecida Marfa Petrovna. É preciso reparar que, no ponto de vista jurídico, esse assunto é muito obscuro. Vive aqui e continuo ainda vivendo, segundo parece, uma tal Reslite, estrangeira e, além disso, usurária em pequena escala, que também tratava de outros assuntos. O Sr. Svidrigailov andava há algum tempo metido em relações muito íntimas e secretas com essa tal Reslite. Morava com ela uma parente afastada, uma sobrinha, segundo parece, surda muda, uma mocinha dos seus 15 anos, e talvez não tivesse mais de 14, a qual a tal Reslite tinha um ódio infinito, lançando-lhe em rosto até a mais pequena coda de pão que ela comia. Era desumana. Um dia encontraram-na enfurcada na água furtada. Julgaram que se tratava de um suicídio. Depois das diligências próprias do caso, deu-se o assunto terminado, mas, no entanto, depois, recebeu-se uma denúncia, segundo a qual a mocinha fora objeto de um insulto cruel parte de Svidrigailov. De fato, tudo isso era um tanto turvo. A denúncia vinha de outra alemã, uma mulher de má fama, que não merecia mínima consideração. Finalmente, na realidade, também não houve denúncia. Graças aos cuidados e ao dinheiro de Marfa Petrovna, ficou tudo reduzido a um boato. Mas, no entanto, o tal boato era bastante significativo. A senhora, a Dorte Aromainovna, com certeza que ouviu falar em casa deles dessa história a respeito do tio Filipe, que morreu em consequência de maus tratos a ver há seis anos, ainda no tempo da escravatura. Pelo contrário, ouvi dizer que o tal Filipe se enforcou. De fato, assim foi. Simplesmente foi obrigado ou, para melhor dizer, foi compelido a matar-se causa do constante sistema de perseguição e vexame exposto em prática pelo Sr. Svidrigailov. Não sabia disso, respondeu Dunecicamente. Só tinha ouvido contar uma estranha história a respeito do tal Filipe, que ele era um hipocondríaco, uma espécie de filosofastro, do qual as pessoas diziam que tinha lido demasiado e que se enforcara mais causa das troças do que das pancadas do Sr. Svidrigailov. Mas este, durante todo o tempo em que eu estive em casa dele, tratava toda a gente muito bem, e todos lhe tinham até amizade, embora, de fato, ocupassem da morte de Filipe. Vejo que a senhora, a Dortea Romainovna, se sente desde já inclinada a justificá-lo. Observou-lhe enfreanzindo a boca num sorriso ambíguo. De fato, para as senhoras ele é um homem esperto e sedutor, e disso poderia dar um lamentável testemunho Marfa Petrovna, que acaba de morrer de uma maneira tão estranha. Eu só queria fazer-lhes um favor, a senhora e a sua mãe, com o meu conselho, causa das suas novas e sem dúvida eminentes proezas. Pelo que me respeita, estou absolutamente convencido de que esse homem há de vir parar outra vez inevitavelmente a prisão, devido às suas tramóias. Marfa Petrovna nunca teve a menor intenção de deixar-lhe qualquer coisa dos seus rendimentos, causa dos filhos, e, supondo que lhe tenha deixado qualquer coisa, devia ter sido mais dispensável, pouca coisa, algo de efêmeros, que apenas chegará para um ano a um homem dos hábitos dele. Piotr Petrovitch, peço-lhe, disse Dunia, que deixe o tema dos senhores Vidrigailov, faz-me ponto. Há pouco, ele veio visitar-me, disse Raskolnikov de repente, interrompendo o silêncio pela primeira vez. Ouviram-se exclamações em todos os lados, todos se voltaram para ele. Até Piotr Petrovitch deu sinais de comoção. Haverá hora e meia, quando eu estava dormindo, entrou no meu quarto, acordou-me e apresentou-se-me. Prosseguiu Raskolnikov, mostrava-se bastante despreocupado e alegre, e está muito certo de que havemos de ser amigos íntimos. Entre outras coisas, pede e procura ter um encontro contigo, Dunia, e pediu-me que eu servisse de contato para essa entrevista. Deseja fazer-te uma proposta, que já me expôs a mim. Além disso, comunicou-me terminantemente que Marfa Petrovna, uma semana antes da sua morte, teve tempo de deixar-te a ti, Dunia. No seu testamento, três mil rublos, quantia é esta que poderás receber dentro de pouquíssimo tempo. Louvado seja a Deus, exclamou por que era Alexandrovna, e persignou-se. Reza ela, Dunia, reza ponto de exclamação de fato. Isso é verdade. Deixou escapar Lujim. Bem, bem, e que mais? Disse Dunia de capressadamente. Depois disse-me que não é rico e que deixa todos os seus bens aos filhos, os quais se encontram atualmente com a tia. Depois disse que está instalado perto de mim, simplesmente, onde? Não sei. Não me perguntem. Mas que é isso? Que é isso que ele quer propor a Dunia e Tica? Perguntou por que era Alexandrovna, assustada. Ele te disse? Sim, disse-me. Então que é? Depois te direi. Raskol e covalou-se e aplicou-se a beber o seu chá. Piotr Petrov te puxou do relógio e consultou-o. Não tenho outro remédio se não ir tratar de um assunto. Isso não me demoro, disse com certo ar ofendido, e levantou-se do seu lugar. Deixe-se ficar, Piotr Petrovich, disse Dunia. Olhe, nós tencionávamos passar a tarde em sua companhia. Além disso, foi o senhor mesmo quem nos disse que desejava ter uma explicação com maminha acerca não sei de que. De fato assim é, adote a Romainovna, declarou Piotr Petrovich com ênfase, tornando-a sentar-se, mas sem largar o chapéu da mão. Bom, efetivamente, eu queria ter uma explicação, tanto com a senhora como com a sua respeitabilíssima mãe, e acerca de pontos importantíssimos. Mas, visto que o seu irmão não pode ser mais explícito na minha presença a respeito das propostas dos senhores Vidrigailov, também eu não quero nem posso ser mais explícito. Diante de outras pessoas, a respeito de certos assuntos importantíssimos. Além do que ninguém teve em conta esse meu pedido, tão importante e categórico. Lugin fez um gesto de desconsoio e ficou num silêncio solene. O seu pedido, acerca de que o meu irmão não estivesse presente à nossa entrevista, não foi atendido unicamente devido à minha insistência, disse Dunia. O senhor, quando me escreveu, dizia-me que o meu irmão o ofendera. Eu penso que é preciso aclarar imediatamente esse ponto e que os dois devem fazer as pazes. E, se de fato Ródico o ofendeu, então tem a obrigação de pedir-lhe e pedir-lhe a perdão. Piotr Petrovich recuperou logo o seu ar digno. Adorte a Romainovna. Há ofensas que, maior que o seja a nossa boa vontade, não é possível esquecer. Há em tudo um limite que é perigoso transpor. Porque, uma vez transposto, já não há processo de voltar-se atrás. Eu não estava falando-lhe precisamente disso. Piotr Petrovich interrompeu Dunia com certa impaciência. O senhor é de compreender perfeitamente que todo o nosso futuro depende agora de se aclarar e de se arranjar tudo mais depressa possível ou não. Eu desde já lhe digo freioncamente, não posso ver as coisas de outra maneira. E se o senhor me estima pouco que eu seja, ainda que lhe custe, toda essa história deve ter seu fim hoje. Repito-lhe que, se o meu irmão é culpado, lhe pedirá perdão. Admira-me que ponha a questão nesses termos. Adorte a Romainovna. Lugin estava cada vez mais excitado. Estimando-a e, assim dizer, adorando-a, eu posso ir muito bem. Ao mesmo tempo, não sentir o menor apreço nenhum dos seus parentes. Aspirando a felicidade da sua mão, eu posso, ao mesmo tempo, não suportar obrigações incompatíveis. Ah, deixe-se de todos esses melindres. Piotr Petrovic, disse-lhe Dunia sinceramente, e seja o homem inteligente e digno quem sempre o tive e quero continuar a ter. Eu lhe fiz uma grande promessa. Sou sua noiva. Tenha confiança em mim neste assunto e creio que hei de esforçar-me e julgar imparcialmente. Que eu tivesse de assumir o papel de árbitro. Foi uma surpresa, tanto para o meu irmão como para o senhor. Quando eu hoje o convidei, depois da sua carta, para que assistisse sem falta ao nosso encontro, não lhe disse nada das minhas intenções. Veja se compreende que, se não se reconciliarem, então ver-me-ei obrigada a escolher entre os dois, ou o senhor ou ele. Foi assim que foi posta a questão pela sua parte e pela dele. Eu não quero nem devo enganar-me na escolha. Sua causa tenho de cortar relações com o meu irmão. Causa do meu irmão tenho de romper com o senhor. Eu quero e posso saber agora a que ater-me. Ele é ou não meu irmão. Quanto ao senhor, gosta de mim? Aprecia-me. É meu marido. Adorte a Romainovna. Proferiu o Lugin em tom de ressentimento. As suas palavras são para mim muito dignas de meditação. E digo mais. São até ofensivas. Dada a posição que tenho a honra de ocupar nas minhas relações com a senhora. E isto para não dizer nada sobre essa insultante ideia de colocar-me no mesmo plano com. Com um rapaz despreocupado. Pois as suas palavras deixam transparecer a possibilidade de uma ruptura da promessa que me fez. A senhora disse. Ou o senhor ou ele. Com o que está demonstrando já o pouco que eu significo para a senhora. Eu não posso tolerar isso. Dadas as relações. E os compromissos que existem entre nós. O que? E Dunia Coro. Com que então eu ponho o seu interesse no mesmo plano que tudo quanto até agora tem sido para mim de mais valor nesta vida. Que até agora tem constituído a minha vida inteira. E o senhor ofende-me assim. De um momento para o outro. Dizendo que lhe tenho pouca amizade. Raskolnikov sorria sarcasticamente. Em silêncio. Razumikin encolhia-se no seu lugar. Mas Piotr Petrovic não admitia réplicas. Pelo contrário. Tornava-se mais arrogante e irritado a cada palavra. Como se se sentisse muito à vontade. O amor ao futuro companheiro de toda a vida deve interpor-se ao amor freaterno. Disse sentenciosamente. E seja como for. Eu não posso colocar-me no mesmo plano. Embora eu tivesse declarado anteriormente que. Na presença de seu irmão. Não podia explicar tudo quanto é preciso e para o que vim. No entanto tenho a intenção. Agora. De dirigir-me a sua respeitabilíssima mãe. Em busca de explicação para um ponto muitíssimo importante que. Para mim. Considero ofensivo. Seu filho. Disse. Encarando por que era Alexandrovna. Ontem. Na presença do senhor Hassud Kim. É assim? Desculpe. Esqueci-me do seu nome. E fez uma amável referência a Hassud Kim. Ofendeu-me ao censurar uma ideia minha. Que eu lhe comunicara a senhora via tempos. Numa conversa particular. Depois de termos tomado café. Ou seja. Disse que contrair matrimônio com uma menina pobre. Que já tivesse conhecido as amarguras da vida era. A meu ver. Mais 41 conveniente para as relações conjugais. Do que se casar com uma menina que as não tivesse conhecido. Ser mais útil no que respeita é moral. O seu filho exagerou intencionalmente o sentido das minhas palavras até o absurdo. Ofendendo-me ao atribuir-me desígnios maldosos. E. Em minha opinião. Apoiando-se na sua aprovação pessoal. Considerar-me-ia feliz. Ou que era Alexandrovna. Se pudesse convencer-me do contrário. Ficaria muitíssimo tranquilo com isso. Diga-me a senhora os termos exatos em que reproduzi as minhas palavras na sua carta a Rodion Romainovitch. Não me lembro. Respondeu. Aturdida. Ou que era Alexandrovna. Eu dizia isso a minha maneira. Não sei como é que Rodica lhe o repetiu. Talvez tenha exagerado qualquer coisa. A não ser sugestão sua. Não podia ter exagerado nada. Piotr Petrovitch. Protestou com dignidade Pulkera Alexandrovna. A prova de que nem eu nem Dunia supusemos mal as suas palavras em nós estarmos aqui. Muito bem. Maminha. Disse Dunia. Encorajando-a. De maneira que. Assim. Sou eu o culpado. Disse Lugin ressentido. Escute. Piotr Petrovitch. O senhor deita todas as culpas sobre Rodica. E o senhor mesmo ainda não há muito nos dizia coisas injustas acerca dele na sua carta. Acrescentou Pulkera Alexandrovna. Ganhando coragem. Não me recordo do que diria nela de injusto para ele. Pois dizia. Declarou bruscamente o Raskolnikov. Sem se dirigir a Lugin. Que eu. Ontem. Deram a quantia. Não a viúva de um funcionário atropelado. Como de fato aconteceu. Mas a filha dela. A qual até ontem nunca vira na minha vida. E o senhor dizia isso com o objetivo de indispor-me com a minha família. E. Ainda com o mesmo fim. Acrescentava algumas declarações grossas. Acerca da reputação dessa moça. A qual não conhece. Tudo isso é calúnia e maldade. Desculpe-me. Senhor. Respondeu o Lugin tremendo de cólera. Eu. Na minha carta. Demorava-me acerca das suas qualidades e defeitos. Unicamente para responder as perguntas que as suas próprias mãe e irmã me fizeram na sua. Falava da maneira como encontrara e da impressão que me fizera. Pelo que respeita ao que exprimia na minha carta. Demonstre-me o senhor que há nela uma só linha injusta. Ou seja. Não ser verdade que o senhor deu ali dinheiro. E que nessa família. Muito desgraçada que seja. Não há uma pessoa de conduta indigna. Em minha opinião. O senhor. Com toda a sua dignidade. Não vale o dedo mínimo dessa infeliz moça a qual atira pedras. Ora vejamos. Dar-se-á o caso de que tenha resolvido introduzi-la no convívio de sua mãe e da sua irmã. Se lhe interessa saber isso. Digo-lhe que. Isso. Já o fiz. Já a fiz sentar hoje junto de maminha e de Dunia. Rodka. Exclamou. Por que era a Liksandrovna. Dunia de kakorou. Razumik enfreanziu o sobrolho. Lugin sorriu. Sarcástico e ativo. Faça o favor de me dizer. Adote a Romainovna. Disse. Se é possível algum acordo. Espero que, agora, este assunto ficará esclarecido e concluído de uma vez para sempre. Vou retirar-me para não estorvar o andamento ulterior de uma reunião e comunicação de segredos familiares. Levantou-se e pegou o chapéu. Mas, antes, permito-me fazer notar que, daqui diante, espero poder considerar-me a salvo de semelhantes encontros e, assim dizer, compromissos. É especialmente a senhora, respeitabilíssima por que era a Liksandrovna, que dirijo este pedido. Tanto mais que era a senhora e a mais ninguém que era dirigida a minha carta. O que era a Liksandrovna mostrou-se um pouco ressentida. Mas o senhor quer ter-nos agora nas suas mãos completamente. Piotr Petrovich. Dunia expôs-lhe o motivo que não atendeu o seu desejo. Procedeu nisso com boa intenção. Mas o senhor escrevia-me como se me desse ordens. Considerará o senhor ordens cada um dos seus desejos? Pois então digou-lhe que, pelo contrário, o senhor devia mostrar-se agora para conosco especialmente delicado e benévolo. Uma vez que nós deixamos tudo isso ou causa viemos para aqui. E assim estamos quase à sua mercê. Isso não é completamente exato. Ou que era a Liksandrovna? E sobretudo neste momento em que acabam de anunciar-lhe que Marfa Petrovna lhes deixa 3 mil rublos no seu testamento. Os quais, segundo parece, não podiam ter vindo mais a propósito. Avaliar pelo novo tom que empregam para me falar. Acrescentou-lhe o Jim sarcástico. A julgar essa observação, não temos outro remédio se não supor, de fato, que o senhor contava com o nosso desamparo. Observou Dunia irritada. Mas pelo menos, agora, não posso contar com isso e, sobretudo, não desejo ser um estorvo para a comunicação das propostas secretas de Arkady Vanovich Svidrigailov. A respeito das quais deu plenos poderes a seu irmão. E que, segundo vejo, tem para a senhora uma importância capital e talvez muito agradável. Ah, meu Deus! Exclamou Pulkera Liksandrovna. Razumikin não podia estar quieto na sua cadeira. Não te sentes agora envergonhada, irmã? Perguntou Raskolnikov. Sinto sim, Ródica, disse Dunia. Piotr Petrovich, saia daqui, íntimo, pálida de cólera. Pelo visto, Piotr Petrovich não esperava semelhante desenlace. Confiava demasiado em si próprio, no seu poder e no desamparo das suas vítimas. E ainda não queria acreditar. Pôs-se lívido e contraí os lábios. Adote a Romainovna. Desde o momento em que eu transponha esta porta com uma despedida destas. Fique sabendo. Que será para nunca mais voltar. Pense bem. A minha palavra é firme. Que descaramento! Exclamou Dunia levantado-se rapidamente do seu lugar. Se sou eu que desejo que nunca mais volte na sua vida. O quê? O quê? Exclamou Lujim. Fazendo resistência até o último momento em acreditar neste desfecho e, além disso, completamente fora de si. Mas como é possível? Fica sabendo. Adote a Romainovna. Que eu poderia protestar. Que direito tem o senhor para falar-lhe dessa maneira? Exclamou com veemência Pôqueria Alexandrovna. Contra que é que o senhor vai protestar? Qual é o seu direito? Aquele de nós termos dado a um homem como o senhor a minha Dunia. Vamos, saia e deixe-nos em paz. Nós é que somos as culpadas nos termos metido numa história como esta. E eu sou a principal culpada. No entanto, o que era Alexandrovna? Disse Lujim furioso. A senhora me dera a sua palavra e agora retrata-se. E, finalmente. Finalmente, eu me metera, assim dizer, em despesas. Esta última alegação ajustava-se tão bem ao caráter de Lujim, que Raskolikov, pálido de cólera e incapaz de conter-se, não pôde mais e, de repente, largou uma gargalhada. Mas Pouqueria Alexandrovna parecia desvairada. Em despesas? Mas que despesas foram essas? Refere-se talvez ao nosso baú? Mas se o condutor o trouxe gratuitamente? Meu Deus! Tê-lo íamos comprometido. Reconsidere, Piotr Petrovich, e verá que não fomos nós, mas o Senhor, quem nos atara de pés e mãos. Basta, maminha. Favor, basta, pediu a Dorte a Romainovna. Piotr Petrovich, faça favor, vá-se embora. Irei, sim, mas uma última palavra. Disse, perderá já quase completamente o domínio de si próprio. A sua mãe, pelo visto, esquece-se completamente de que eu decidir a tomá-la esposa. Depois do boato que se espalhara toda a comarca, acerca da sua reputação, ao desafiar a opinião pública a sua causa, e ao reabilitar a sua boa fama, eu podia, sem dúvida alguma, contar com uma indenização e até exigir a sua gratidão. Eu tinha os olhos fechados. Mas agora vejo bem que talvez tivesse cometido um erro enorme ao desafiar a voz do povo. Mas o Senhor está interessado em que lhe rachei na cabeça ao milho? Exclamou Razumikin, saltando do seu lugar e dispondo-se já a cometê-lo. O Senhor é um homem vil e cruel, disse Duny. Nenhuma palavra, nenhum gesto, gritou Raskolikov, contendo Razumikin. Depois, aproximando-se de Lugin, que ia já quase à porta. Faça o favor de sair de uma vez, intimou com uma voz surda, mas audível. E nenhuma palavra a mais, senão, Piotr e Petrovich ficam olhando durante uns segundos com a lívida e contraída de cólera. Depois, deu meia volta e saiu. E não há dúvida de que seria difícil encontrar quem levasse no seu coração tanto ódio como o daquele homem contra Raskolikov. Era ele só ele que lançava a culpa de tudo. E atentemos em que, quando descia a escada, continuava imaginando que as coisas talvez se pudessem ainda arranjar. No que respeitava as duas mulheres, que tudo era ainda muito arreparável. Ponto capítulo 3 O mais importante era que até o último momento não foi capaz de suspeitar de tal desenlace. Fez-se forte até o último extremo. Sem supor sequer a possibilidade que duas pobres e desamparadas mulheres pudessem sacudir o seu domínio. Para essa convicção contribuíram muito a sua vaidade e essa confiança em si próprio que devia antes chamar-se amor próprio. Piotr Petrovic, saído do nada, tinha um amor doente em si mesmo. Tinha em grande estima a sua inteligência e as suas aptidões. E até às vezes as solas dos seus sapatos. Apaixonava-se pela sua um espelho. Mas acima de tudo neste mundo amava e estimava o seu dinheiro. Juntado à custa de trabalho e de todos os meios. Punha esse dinheiro ao nível de tudo quanto considerava superior. Ao recordar-se agora de Dunia, com amargura, e que decidira casar-se com ela apesar dos boatos prejudiciais para sua reputação. Piotr Petrovic falava com absoluta sinceridade e sentia até uma profunda indignação perante tão negra gratidão. E, no entanto, quando se tinha posto em relações com Dunia, estava absolutamente convencido da estupidez daquelas calúnias. publicamente desmentidas pela própria Marfa Petrovna. E que havia muito tempo já não se ouviam na povoação. Onde todos estimavam muito Dunia. Mas nada deste mundo teria reconhecido agora que tudo isso já ele o sabia então. Pelo contrário, punha muito alto a sua resolução de levantar Dunia a sua altura e considerava isso uma façanha. Havia um instante. Ao falar disso a Dunia, punha claro um pensamento secreto que já há mais tempo assediava. No qual já mais de uma vez se tinha comprazido. E não podia compreender como é que as outras pessoas não podiam divertir-se com essa sua proeza. Quando, dessa vez, visitou Raskolnikov. Entrar em casa dele com o sentimento do protetor que se dispõe a colher os freutos do seu bom procedimento e a escutar os mais lisonjeiros cumprimentos. E agora também, sem dúvida, ao descer a escada, considerava-se altamente ofendido e incompreendido. Dunia era-lhe imprescindível. Renunciar a ela. Não podia, nem sequer podia pensá-lo. Havia já há algum tempo, alguns anos, que vinha pensando com delícia em casar-se, enquanto ia amealhando dinheiro e esperava. Sonhava com embriaguez, no mais profundo do seu íntimo. Com uma mocinha decente e pobre. Tinha fatalmente de ser pobre. Muito nova. Muito graciosa. Boa e instruída. Muito pacata. Que tivesse passado grandes dificuldades na vida e se encontrasse completamente desamparada perante ele. De maneira que toda sua vida houvesse de considerá-lo. O seu salvador e se mostrasse submissa, dócil e cheia de admiração para com ele e só para com ele. Quantas cenas, quantos doces episódios representavam na sua imaginação acerca deste tema sedutor e gracioso. Quando descansava das suas ocupações. E eis que o sonho de tantos anos se tinha já quase realizado. A beleza e a educação de Adortia Romainov nem pressionaram-no. A sua situação de desamparo ainda mais o interessou. Oferecia-se-lhe até mais do que aquilo que sonhara. Aparecia-lhe uma moça digna, enérgica, virtuosa. Com mais experiência e cultura do que ele próprio. Assim o pensava ele. E era uma criatura assim que haveria de ficar-lhe agradecida durante toda a sua vida em atenção ao seu gesto heroico. E de humilhar-se dociamente perante ele. Podendo ele dominar-lhe limitado e plenamente. Como se fosse de propósito. Algum tempo antes disso. Depois de longos sonhos e muitas expectativas. decidira, fim, mudar definitivamente de rumo e entrar num círculo de atividades mais amplo. E, ao mesmo tempo, pouco a pouco, ir abrindo caminho numa sociedade mais elevada. Com a qual havia já algum tempo sonhava com prazer. Enfim, decidiu tentar fortuna em Petersburgo. Sabia que o meio das mulheres pode conseguir-se muito. O prestígio que irradiava uma mulher honrada e culta podia planar-lhe prodigiosamente o caminho. Granjear-lhe simpatia. Criar-lhe uma auréola. E eis que, agora, tudo desabava. Aquela ruptura imprevista, brutal, produzia-lhe o mesmo efeito que um raio. Aquilo era uma farsa absurda. Uma estupidez. Ele não tinha feito mais nada senão mostrar um pouquinho de impertinência. Mal tivera tempo de exprimir-se. Não fizera mais do que gracejar. Distraiu-se um momento. E como acabara tudo tão seriamente? E, além disso, ele amava a Duny a sua maneira. Viaja dominada nos seus sonhos. E, de repente, não. Amanhã mesmo. Amanhã mesmo é preciso por outra vez o problema. Procurar um remédio. Emendar e, o mais importante, aniquilar esse rapaz insolente que era o culpado de tudo. Lembrava-se também voluntariamente de Razumekin, com uma sensação dolorosa. Se bem que, no entanto, não tardasse em tranquilizar-se a este respeito. Era o que faltava, por o impede comparação consigo. Mas quem no seu íntimo temia seriamente era Svidrigailov. Em resumo, esperava-no muitas dificuldades. Não. Eu sou a mais culpada. Dizia Duny a tica abraçando-se a mãe e beijando-a. Deixei-me seduzir pelo seu dinheiro. Mas juro-te, meu irmão. Não podia imaginar que fosse um homem tão indigno. Se tivesse compreendido isso antes, nada deste mundo lhe teria dado atenção. Não me culpes, irmão. Ponto de exclamação. Deus me livre disso. Deus me livre. Murmurou Pulkera Alexandrovna, um pouco inconscientemente. Como se ainda não tivesse compreendido bem o que acontecera. Todos ficaram mais alegres e, passados cinco minutos, até já se riam. Somente Duny a tica empalidecia de quando em quando e freanzia o sobrolho. Lembrando-se do que acontecera. E mal podia supor porque era Alexandrovna que ela própria havia de alegrar-se também. Ainda nessa manhã na ruptura com Lugin se lhe afigurava como uma terrível desgraça. Mas Razumikin estava contentíssimo. Não se atrevia a manifestar o seu alvoroço. Mas todo ele tremia como se estivesse com febre. Como se lhe tivessem tirado uma tonelada de cima do coração. Agora já lhe tinha direito a consagrar-lhes toda a vida. A servi-las. Tudo mais já não lhe importava. Mas, no fundo, repelia ainda com mais temor pensamentos ulteriores e receava que eles se lhe impusessem. Raskolnikov era o único que continuava no mesmo lugar. Quase mal-humorado e até ensimesmado. Ele, que era quem mais insistira para que Lugin fosse afastado. Parecia, de todos, o que menos se interessava pelo sucedido. Sem querer, Duny pensava que ele continuava zangado com ela. E, por que era Alexandrovna, olhava-o timidamente, disse o Slyo. Que te dizes, Vidrigailov? Perguntou-lhe Duny aproximando-se. Ah, sim, sim, exclamou por que era Alexandrovna. Raskolnikov levantou a cabeça. Que tenho maior interesse em te oferecer dez mil rublos e exprime ao mesmo tempo seu desejo de ter uma entrevista contigo na minha presença. Uma entrevista? Mas para quê? Exclamou por que era Alexandrovna. E como se atreve ele a oferecer-nos dinheiro? Depois, Raskolnikov contou-lhes, muito cicamente, a sua conversa com Svidrigailov, passando alto no caso das aparições de Marfa e Petrovna, para não se demorar muito, e sentindo repugnância em repetir no seu diálogo que não fosse absolutamente indispensável. E tu, que lhe respondeste? Perguntou Duny. Primeiro disse-lhe que não te diria nada, a ti. Ao que ele me respondeu que, nesse caso, procuraria todos os meios ter um encontro contigo. Que está convencido de que a paixão que tu lhe inspiraste, em outros tempos, foi uma tolice, e que, presentemente, não sente nada a ti. Não quer que te cases com o Lujim. De maneira geral, exprimia-se em termos vagos. Traço que ideia tens tu acerca desse homem, Ródica. Como achas tu? Confesso que não compreendo bem. Oferece dez mil rublos e diz que não é rico. Diz que tem a intenção de ir não sei para onde ir. E, passados dez minutos, já se esquecia do que dissera. De repente, começa também a dizer que se quer casar e que já tem noiva. Não há dúvida que tem qualquer objetivo e, com certeza, mal. Mas, nesse caso, também é estranho que se conduza tão estupidamente. Se a briga contra atimar as intenções. Eu recusei decididamente esse dinheiro em teu nome. De maneira geral, pareceu-me estranho. É, até com certos indícios de alienação mental. Mas pode ser que eu esteja enganado. Talvez se trate apenas de uma artimanha sua. Parece que a morte de Marfa Petrovna o tocou. Que o senhor tenha sua alma em descanso. Exclamou Pulkera Alixandrovna. Enquanto eu for viva, hei de pedir a Deus ela. Que seria agora de nós sem esses três mil rublos? Meu Deus, vem mesmo caídos do céu. Ah, Rúdica. Esta manhã tínhamos ao todo apenas três rublos de prata. E eu e Dunia já tínhamos pensado em empenhar o relógio para não termos de pedir nada a Lugin. Já que ele, se, não compreendia nossa situação. Dunia parecia ter ficado muito impressionada com o oferecimento de Svidrigailov. Estava pensativa. Anda tramando alguma coisa terrível. Declarou, quase num fio de voz. Para si mesma, quase tremendo. Raskolico reparou naquele medo exagerado. Naturalmente terei ainda a oportunidade de vê-lo. Disse-lhe Dunia. Temos de nos pôr no seu encalço. Falo e eu. Exclamou Razumikin. Não o perderei de vista. Rúdica não se oporá a isso. Ainda há pouco me dizia. Vela pela minha irmã. A senhora também me consentirá. Não é verdade. Adote a Romanovna. Dunia sorriu e se estendeu-lhe a mão. Mas a preocupação continuava visível no seu rosto. O que era ali que Sandrovina olhava para ela com timidez. Aliás. Aqueles três mil rublos pareciam tê-la tranquilizado. Durante um quarto de hora mantiveram todos um diálogo animadíssimo. Até Raskolico. Se bem que não tomasse parte na conversa. Seguiu-a com interesse durante algum tempo. Razumikin esbanjava eloquência. Mas que hão de ir-se embora. Dizia com exaltação. Na sua veemência oratória. Que vão fazer nessa aldeola. O principal é estarmos todos aqui reunidos e precisarmos todos uns dos outros. E até que ponto precisamos uns dos outros. Não sei se me faço entender. Bom. Ainda que seja só algum tempo. A mim podem considerar-me seu companheiro. Seu amigo. E tenho a certeza de que vamos fazer uma boa sociedade. Escutem-me. Vou explicar-lhes tudo pormenorizadamente. Todos os meus projetos. Esta manhã. Quando ainda não se passara nada disso. Ocorreu-me uma ideia. Aqui tem do que se trata. Eu tenho um tio. Já o apresentei a vocês. É um velhinho muito bondoso e respeitável. E este meu tio tem um capital de mil rublos. E, além disso, vive de uma pensão. De maneira que não precisa de dinheiro. Há dois anos que me vem incitando a aceitar esses mil rublos. E que eu lhes pague depois a seiscento. Eu estou vendo o jogo. O que ele quer é, muito simplesmente, ajudar-me. O ano passado não precisei deles. Mas este ano só estava à espera de que ele viesse para pedir-lhes. De maneira que, se vocês todos acrescentarem depois outros mil rublos, dos seus três mil, já teríamos o bastante para começar e poderíamos associar-nos. Que poderíamos nós fazer? Nesta altura, Razumikin começou a apresentar um projeto e falou durante muito tempo e desenvolvidamente dos nossos livreiros e editores. Dos quais poucos ou nenhuns conhecem o seu ofício. E, além disso, costumam ser maus editores. Ao passo que o negócio editorial, bem conduzido, pode, às vezes, dar um lucro considerável. Era com o comércio editorial que Razumikin sonhava. Havia já dois anos que trabalhava para outros e conhecia muito bem três línguas europeias. Apesar de seis dias antes ter dito, em alemão, a Raskolnikov estava freaco, com o fim de convencê-lo a aceitar metade do seu trabalho de tradução. E para que ganhasse assim três rublos, nessa ocasião mentia e Raskolnikov bem o sabia. Sim, que, que havíamos de perder a ocasião, se temos afinal um dos principais elementos, dinheiro próprio. Dizia Razumikin entusiasmado. É certo que é preciso trabalhar duramente, mas trabalharemos. A senhora, a Dórtia Romainovna, eu, Ródica. Há edições que dão agora um lucro formidável. Mas a base principal da edição assenta em sabermos o que é preciso traduzir. Traduziremos e editaremos. E estudaremos ao mesmo tempo. Agora posso ser útil, porque já tenho experiência. Reparem que há já dois anos que convivo com editores e conheço bem o negócio. Não é nada do outro mundo. Acreditem. E que, que é que não havíamos de experimentar? Eu conheci e tenho em meu poder duas ou três obras. Que só pela ideia de traduzi-las e editá-las podia pedir sem rublos exemplar. E uma delas nem quinhentos a daria. E que pensam? Se eu propusesse a algum deles. Apesar disso diriam que não. Tal é a maneira como são imbecis. E pelo que diz respeito ao trabalho de impressão, ao papel, à venda. Isso fica a meu cargo. Conheço todos os meandros. Começaremos pouco a pouco. Iremos alargando depois o negócio. Pelo menos ganharemos a vida e, em qualquer dos casos, não perderemos. Os olhos de Dunia brilhavam. Tudo isso que diz me agrada muito. Dmitry Prokofiev. Disse. Eu, repare. É claro que não entendo nada. Concordou Prokheri Aliksandrovna. Mas acho isso tudo muito bem. No entanto, Deus é quem sabe. É uma coisa nova. Desconhecida. Com certeza que temos de ficar aqui. Ainda que seja só algum tempo. Lançou um olhar a Rodion. Que pensas tu, irmão? Disse Dunia. Penso que ele teve uma excelente ideia. Respondeu. Com uma casa editorial em ponto grande. É claro que não pode sonhar. Mas cinco ou seis livros, de fato, podem editar-se com indubitáveis. Eu também conheço uma obra que havia de ter um êxito infalível. Pelo que respeita a sua capacidade para dirigir o negócio, não há menor dúvida. Conhece o assunto. Aliás, depois teremos oportunidade de continuar falando disso. Viva! Gritou Razumikin. Agora esperem. Há aqui uma parte de casa, neste mesmo prédio, dos mesmos senhorios. É independente. A parte, não comunica com estes e alugam na mobiliada. Um preço módico. Tem três divisões. Podem instalar-se aí, logo. Eu vou amanhã empenhar-lhes o relógio. Trago-lhes o dinheiro e tudo se há de arranjar. O principal é poderem viver os três juntos. Contando com Ródica. Mas, Ródica, onde é que vais? Mas que é isso, Ródica? Já te vais embora? Perguntou também por que era Alexandrovna. Inquieta. Logo nesta altura, exclamou Razumikin. Dunia olhou para o irmão com um espanto receoso. Estava com o gorro nas mãos. Pronto a partir. Parece que estão para ir ao meu enterro ou que estão despedindo-se de mim para sempre. Disse de uma maneira um pouco estranha. Pareceu sorrir-se. Mas aquilo não era um sorriso. E, afinal, quem sabe se não será a última vez que nos vemos? Acrescentou num tom desolado. Pensar a isso para consigo. Mas escapará-lhe em voz alta. Mas que tens do ponto de interrogação? Exclamou a mãe. Onde vais, Ródica? Perguntou Dunia de um modo singular. É que não tem outro remédio. Respondeu ele com um ar vago. Como se hesitasse a respeito daquilo que desejava dizer. Mas no seu pálido rosto notava-se uma resolução decidida. Eu queria dizer, quando vim aqui. Eu queria dizer-lhe, maminha. E a ti também, Dunia. Que será melhor não nos vermos durante algum tempo. Não me sinto bem. Não estou tranquilo. Eu próprio virei depois. Eu próprio virei quando. For possível. Lembrar-me-ei de vocês e amo-as. Mas deixem-me em paz. Deixem-me sozinho. Era isso que eu já resolvera. Seriamente que já o decidira. Aconteça-me o que acontecer. Quer eu me perca ou não. Quero estar só. Esqueçam-se de mim completamente. É o melhor. Não procurem saber de mim. Quando for preciso. Eu próprio virei ou lhes mandarei chamar. Pode ser que tudo ressuscite. Mas, agora, se me querem bem. Deixem-me. Deixem-me. Se não, criar-lhes-ei ódio. Bem o sinto. Adeus. Meu Deus. Exclamou Pulkera Liksandrovna. Mãe e filhas sentiam um medo horrível. E Razumikin também. Rúdica. Rúdica. Reconcilia-te conosco. Sejamos como éramos antes. Exclamou a pobre mãe. Ele se dirigiu lentamente para a porta. E lentamente saiu do quarto. Dunia correu atrás dele e alcançou-o. Irmão. Que estás tu fazendo a nossa mãe? Murmurou com um olhar esgaziado de indignação. Ele afitou longamente. Não é nada. Eu já volto. Eu já volto. Murmurou ele em voz baixa. Como se não se apercebesse perfeitamente do que queria dizer. E saiu do quarto. Egoísta. Insensível. Mal. Exclamou Dunia. Louco é que ele é. E não insensível. Louco. Mas não estão percebendo. A senhora é que é insensível. Murmurou ardentemente Razumikinha aos seus ouvidos. Ao mesmo tempo que lhe apertava a mão com força. Eu já venho. Exclamou. Dirigindo-se a pobre Polkera Aleksandrovna. E saiu do quarto correndo. Raskolikov esperava-o no fim do corredor. Eu já sabia que tu havias de vir atrás de mim. Volta para lá e fica perto delas. Fica também com elas amanhã. E para sempre. Eu. Talvez venha. Se puder. Adeus. E afastou-se dele sem estender-lhe a mão. Mas para onde vais? Que te aconteceu? Será possível que procedas assim? Murmurou Razumikinha completamente atônito. Raskolikov tornou-a parar. De uma vez para sempre. Não me perguntes mais nada. Porque nunca te daria a resposta. Não vás visitar-me. Talvez eu passe aqui. Deixa-me a mim. E não as deixes a elas. Estás percebendo? O corredor já estava escuro. Eles tinham parado perto da luz. Um momento. Olharam-se os dois um ao outro. Em silêncio. E Razumikinha recordou depois toda a sua vida naquele momento. O ardente fixo olhar de Raskolikov parecia tornar-se mais forte a cada momento. Penetrar na sua alma. Na sua consciência. De repente. Razumikinha recuou. Parecia que qualquer coisa de estranho se passara entre eles. Uma ideia, como que uma insinuação, lhe passara pela cabeça. Algo de horrível, de monstruoso e de subitamente compreensível para ambos. Razumikinha ficou pálido como um morto. Compreendes agora. Disse de subito Raskolikov, com o rosto dolorosamente crispado. Volta. Fica perto delas. Acrescentou de repente. E, girando com rapidez sobre os calcanhares, saiu do prédio. Não me demoraria a descrever o que se passou nessa noite em casa de Pulkera Alexandrovna. Quando Razumikinha voltou para o lado das duas mulheres. Tentou tranquilizá-las. Garantiu-lhes que era preciso deixar Raskolikov ir apanhar um pouco de ar livre. Visto que estava doente. E que com certeza ele havia de vir vê-las todos os dias. Todos os dias. Que ele estava muito cansado. Mesmo muito cansado. E que ninguém o irritasse. Que ele, Razumikin, não havia de perder-lhe a pista. Procuraria um bom médico. O melhor. Que lhe faria um exame completo. Em resumo. Desde essa noite. Razumikin passou a ser para elas filho e irmão. Capítulo 4 Quanto a Raskolikov. Encaminhou-se diretamente para casa. Junto do canal. Onde morava Sonia Semyonovna. Era um prédio de três andares. Velho. Pintado de verde. Perguntou ao porteiro. E este deu-lhe umas vagas indicações sobre a morada de Capernaumov. Capernaumov. O alfaiate. Depois de procurar num canto do pátio a passagem para a escada escura e estreita. Subiu finalmente até o segundo andar e foi dar a uma galeria que a rodeava pelo lado do pátio. Enquanto procurava no escuro. Cheio de hesitação. Onde é que poderia ser a entrada do andar de Capernaumov? De súbito. A três passos de distância dele abriu-se uma porta onde ele a somou. Maquinalmente. Quem é? Perguntou. Inquieta. Uma voz de mulher. Sou eu? Que vim a visitá-la. Respondeu Raskolnikov. E entrou pelo estreito corredor. Aí. Sobre uma mesa descambada e num candeiro amulgado. Ardia uma vela. Mas é o senhor. Exclamou Sônia com voz freaca. E ficou petrificada. Onde é que se entra? Aqui. E Raskolnikov. Esforçando-se não olhar para ela. Entrou para o quarto. Um minuto depois Sônia entrava também com uma luz. Pousou e ficou parada na frente dele. Estupefata. Tomada de uma indescritível comoção e visivelmente assustada com aquela inesperada visita. De súbito sangue subiu-lhe ao rosto pálido e os seus olhos chegaram até lágrimas. Sentiu uma sufocação. Uma vergonha e uma doçura. Raskolnikov afastou-se bruscamente e sentou-se numa cadeira, junto da mesa. Num momento abrangeira com um olhar todo o quarto. Era um quarto espaçoso, mas com um teto baixíssimo. O único que os Kapernaumov tinham alugado. E cuja porta, fechada, ficava na parede do lado esquerdo. À frente, na parede da direita, havia outra porta, sempre hermeticamente fechada. Havia ali também outro quarto, contigo, que tinha outro número. O quarto de Sony aparecia, de certa maneira, um alpendre. Tinha a forma de um triângulo irregular, o que o tornava muito feio. A parede, com três janelas que davam para o canal, cortava o quarto a viés. E isso um dos ângulos, terrivelmente agudo, sumia-se lá no fundo. De tal maneira que, quando havia pouca luz, não se lhe via bem o fim. O outro ângulo, em compensação, era excessivamente obtuso. Em todo esse quarto espaçoso, quase não havia móveis. Num canto, à direita, via-se uma cama, junto dela, próximo da porta, uma cadeira. Na mesma parede, junto da qual estava a cama, pegada a porta que dava para o outro quarto, havia uma simples mesa de pinho branca, coberta com um pano azul. Junto da mesa, duas cadeiras de palha. Depois, na parede oposta, perto do ângulo agudo, havia uma simples cômoda de pinho, como se estivesse abandonada num deserto. Eis aqui tudo quanto havia no quarto. O papel que forrava as paredes, amarelecido, defumado e gasto, estava escuro em todos os cantos, com certeza que devia haver ali umidade e fulígia no inverno. A miséria era evidente. A cama nem sequer tinha cortinados. Sônia contemplava em silêncio o visitante, o qual passava revista ao seu quarto. A tenta e despreocupadamente, e, último, até tinha começado a tremer de medo, como se se encontrasse diante de um juiz que fosse decidir a sua sorte. Cheguei tarde. Já são onze horas. Perguntou ele sem levantar os olhos para ela. Já. Babuciou Sônia. Já são. Já. Disse atrabalhoadamente. De repente, como se aquilo lhe parecesse uma escapatória. Acabaram de dar agora mesmo no relógio do senhor e o... Eu ouvi. Já deram. Venho vê-la pela última vez. Continuou Raskolikov, severo. Apesar de ser aquela primeira. É possível que não torne mais a vê-la. Vai-se. Embora. Não sei. Amanhã. Então, amanhã, não vai visitar Katirin Ivanovna. E a voz de Sônia tremia. Não sei. Tudo depende de amanhã. Mas não se trata disso. Eu vim para dizer-lhe uma coisa. Ergueu para ela o seu olhar pensativo. E de repente reparou que, enquanto ele estava sentado, ela continuava de pé, diante dele. Mas que está de pé. Sente-se. Disse ele com uma voz que, de repente, se tornara suave e afetuosa. Ela se sentou. Ele a contemplou um momento com afabilidade e quase compassivamente. Está tão magra. Que mãozinhas tão transparentes. Estes dedinhos parecem os de uma morta. Pegara-lhe numa mão. Sônia sorriu debilmente. Foi sempre assim, disse. Quando eu vivia na sua casa também. Também. Está se vendo mesmo. Disse ele com rudeza. E a expressão do seu rosto e o timbre da sua voz mudaram de repente. Tornou a passar novamente a vista à sua volta. São os Kapernaumov que lhe alugam isto. São. E eles vivem aí. Atrás dessa porta. Sim. O quarto deles é como este. Vivem só num quarto. Só num. Eu teria medo num quarto destes. À noite, observou ele com um ar sombrio. Os senhorios são muito bons. Muito amáveis. Respondeu Sônia como se reconsiderasse e não estivesse ainda refeita. E todos os móveis. E tudo. É tudo dos senhorios. São muito bons. E os petizes também vêm aqui muitas vezes. São gagos. São. Ele é gago e, além disso, também é estrábico. E a mulher também. Ela não é verdadeiramente gaga. Mas custa-lhe muito pronunciar as palavras. Também é muito bondosa. Ele foi servo. E tem sete filhos. Todos rapazes. Só o mais velhinho é que é gago. Os outros estão todos doentes. Mas não tem esse defeito. Mas como é que os conhece? Acrescentou. Um pouco admirada. Foi o seu pai que me contou tudo. Também me falou de você. E contou-me que sair a uma tarde às seis e voltar a casa às nove. E que Katerina Ivanovna se lançou de joelhos aos pés da sua cama. Ficou desorientada. Eu ainda hoje o seis. Murmurou indecisa. A quem? A meu pai. Tinha ido à rua. Aí ao lado. À esquina. Às dez. E pareceu-me mesmo que ele passou diante de mim. Era tal qual ele. Eu até já queria ir à casa de Katerina Ivanovna. Fora dar um passeio? Sim. Babuciou Sônia rapidamente. Tornando-a ficar perturbada e baixando a cabeça. Ora diga-me. E Katerina Ivanovna não lhe batia. Em casa de seu pai? Ah. Não. Que diz o senhor? Como é que pode pensar isso? Não. E Sônia olhou para ele com uma certa inquietação. Gosta muito dela a ponto de interrogação dela? Sim. Muito. Exclamou Sônia quando ida. E. No impulso de piedade. Juntou de repente as mãos. Ah. Se o senhor. Se o senhor a conhecesse. Olhe. E absolutamente como uma criança. Parece que não está completamente boa da cabeça. Faz ponto. E era tão inteligente. Tão generosa. Tão boa. O senhor não a conhece. O senhor não a conhece. Não a conhece de maneira nenhuma. Ah. Sônia disse isso em tom desesperado. Comovida e apredada. Juntando as mãos. As suas faces pálidas coraram. Os olhos exprimiram o sofrimento. Era evidente que estava terrivelmente comovida. Que sentia uma grande vontade de exprimir. De dizer qualquer coisa. De se pôr em defesa da madrasta. Uma compaixão insaciável. Se é lícito exprimirmo-nos assim. Transpareceu subitamente em todas as suas feições. Que me batia. Mas que disse o senhor. Que me batia. E então. Se me batesse. O senhor não sabe nada. Não sabe nada. É tão infeliz. Ah. Tão infeliz. E doente. Procura sempre em tudo a justiça. É pura. Pensa que a justiça deve reinar sempre em tudo e reclama. E. Ainda que alguém a fira. Não comete uma injustiça. Não compreende que não é possível que as pessoas sejam sempre justas. Irrita-se. É como uma criança. Uma criancinha. Ela é justa. Justa. Mas quem lhe vai valer? Sônia interrogou-o com o olhar. A menina é a única coisa que lhes resta. É certo que já antes era o mesmo. Estavam todos a seu cargo. E até o falecido. Quando se embriagava. E a pedir-lhe dinheiro. A você. Mas agora. Que vai ser de vocês? Não sei. Proferiu Sônia tristemente. Eles continuam ali? Não sei. Estavam endividados para com a senhoria. Esta de Selyes hoje mesmo que tem de abandonar o quarto. E Katerina Ivanovna respondeu-lhe que também ela não queria ficar ali nem mais um minuto. Mas como é que ela consegue manter-se, assim, tão corajosa? Talvez esteja fiada na senhora. Ah, não. Não fale assim. Nós vivemos as duas como se fôssemos uma só. E Sônia tornou outra vez a ficar agitada e até irritada. Tal como um canário ou qualquer outro passarinho quando se irrita. Mas como é que ela havia de ser? De que outra maneira havia de ser? Perguntou. Exaltando-se e comovendo-se. Como ela tem chorado hoje? Está transtornada do juízo. Não reparou? Está transtornada. Tão depressa se sobressalta como uma criança. Para que amanhã não falte nada. Até aperitivos. Como torce as mãos. Expectora sangue. Põe-se a chorar e, de repente, começa a dar cabeçadas contra a parede e a chorar. Desesperada. E depois consola-se. Deposita todas as suas esperanças no Senhor. Diz que o Senhor, agora, é o seu amparo. E que vai pedir alguém uma quantia e voltará para sua terra comigo. E abrirá aí uma pensão para meninas e que me há a mim como vigilante e começará para nós uma nova e linda vida. E beijam-me e abraçam-me e consolam-me e, veja lá, acredita nisso tudo. Acredita nessas fantasias. Será possível contradizê-la? Passou hoje o dia inteiro esfregando o chão, lavando e passando a roupa a ferro, friaca como está. Mudou a banheira e teve uma sufocação. Até que se deixou cair esgotada sobre a cama. E, além disso, de manhã saímos as duas para comprar os sapatinhos a Polly Enga e a Liana. Porque os que tinham já estavam todos rotos. Mas o dinheiro não chegava. Ainda nos faltava muito. Entretanto, ela escolheu uns sapatinhos muito engraçados. Porque é uma mulher de gosto. O Senhor não sabe. Olhe, pôs-se a chorar ali mesmo, na loja. Porque o dinheiro não chegava. Ah, como fazia vê-la. Sim, depois disso compreende-se que é menina. Viva sim, disse Rascólico com um sorriso amargo. Mas, ao Senhor, não lhe faz ponto de interrogação. Não lhe inspira a dó? Exclamou Sônia outra vez. Mas eu sei que o Senhor lhe deu tudo o quanto lhe restava. E isso antes de saber. Que faria se soubesse. Oh, quantas vezes a fiz eu chorar. Ainda a semana passada, para não ir mais longe. Na semana antes da morte do meu pai. Portei-me cruelmente. E quantas, quantas vezes procediu assim. Ah, como me custa agora recordar todo esse dia. Sônia juntou as mãos perante essa evocação. Portou-se cruelmente. Sim, eu, eu. Um dia, continuou ela, chorando. O meu pai disse-me, lê-me um pouco, Sônia, porque me dói a cabeça. Lê-me qualquer coisa. Olha, aqui tens um livro. Era um livrinho que, entre outros, lhe emprestará André S. Demyonovitch Lyebysiatnikov, que mora ali. E lhe emprestava esses livrinhos engraçados. E eu respondi-lhe, tenho de mim e já embora. Não queria ficar a ler-lhe porque eu fora lá. Principalmente, para mostrar umas golas a Ekaterin Ivanovna. Porque Lysavieta, a mascate, trazia-me golas e punhos muito baratos, bonitos, novinhos e combordados. Ekaterin Ivanovna gostou muito dessas golas. Experimentou-as e foi ver seu espelho com elas. Agradavam-lhe muitíssimo. Que não mais dás, Sônia. Faz-me esse favor. Faz-me esse favor. Dizia. Porque estava realmente interessada. Mas com que vestido havia ela de polas? É assim. Nunca se esquece dos bons tempos antigos. Olha-se ao espelho. Admira-se. E não tem. Mas é mesmo o que se diz não ter. Roupa para vestir. Nenhuma coisa bonita para por haja tantos anos. E nada deste mundo pede qualquer coisa a alguém. Como é orgulhosa. Até era mais capaz de dar a última coisa que tivesse do que ter de pedir uma a alguém. Mas, nesse momento, pedia. Tal era a maneira como as golas lhe tinham agradado. Mas, a mim, custava-me dá-las. Para que as quer? Digo-lhe eu. E Ekaterin Ivanovna. Foi isso que eu lhe disse. E não devia ter feito. Olhou-me de uma maneira e sentiu aquilo tanto. Tanto. Que fazia vê-la. E não era a causa das golas. Mas porque eu lhes negara. Via-se bem. Ah! Se eu pudesse agora mudar tudo isso. Voltar atrás. Apagar essas palavras. Oh! Eu! Mas para quê? Se tudo isto lhe é indiferente. Conhecia-lhes a Vieta. A Mascate. Conhecia. E o Senhor também a conhecia. Interrogou o Senhor na sua vez. Com um certo espanto. Ekaterin Ivanovna está tuberculosa em último grau. Não tarda que morra. Disse Raskolnikov depois de uma pausa e sem responder a pergunta. Oh! Não! 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 E Sônia, inconscientemente, pegou-lhe nas mãos, como se lhe implorasse que isso não acontecesse. Sim, no fim de contas, é preferível que ela morra. Não! Não é melhor! Não é melhor! Exclamou ela assustada e inconsciente. E os filhos? Que vai fazer deles? Se não os pode ter consigo? Oh! Não sei! Exclamou Sônia quase desesperada e levando as mãos ao rosto. Era evidente que aquela ideia lhe passara pela cabeça já muitas vezes e que lhe não fizera mais do que acordá-la. Além disso, se a menina cair doente, ainda que Ekaterin Ivanovna continue viva, se a levarem para o hospital. Exemplo. Que sucederá então? Insistiu ele, inesorável. Ah! Que diz o senhor? Que diz o senhor? Isso não é possível! E o rosto de Sônia contraiu-se numa careta de espanto horrível. Não é possível! Prosseguiu Rascónico com um sorriso cruel. Tem algum seguro contra a doença? Que será deles então? Irão parar todos de uma vez ao meio da rua, e ela há de por-se a tossir, e a suplicar, e a dar cabeçadas contra a parede, como fez hoje, e as crianças a chorar, e acabará rolando sobre o chão, e apanhá-la-ão e levá-la-ão ao comissariado, e para um hospital, onde morrerá, e os filhos. Oh! Não! Deus não há de permitir que assim seja! Foi o grito que saiu finalmente do oprimido peito de Sônia. Tinham escutado em silêncio, de olhos fixos nele e mãos juntas numa prece muda, como se tudo dependesse dele. Rascónico levantou-se e começou a passear pelo quarto. Decorreu um minuto. Sônia continuava de pé, de teste e mãos baixas. Mas, sofrendo angustiosamente, e não há maneira de amealhar, de guardar para os dias negros? Perguntou-lhe parando, de repente, diante dela. Não! Babuciou Sônia. Claro que não. Mas já experimentou? Acrescentou-lhe quase com sarcasmo. Já experimentei. Sim. E não lhe deu resultado. Naturalmente. Para que perguntar? E pôs-se outra vez a passear pelo quarto. Passou outro minuto. Não ganha qualquer coisa todos os dias. Sônia ficou ainda mais confusa do que antes e tornou outra vez a corar. Não! Murmurou. Fazendo um esforço doloroso. Com certeza que Poliética vai ter a mesma sorte. Disse de repente. Não! Não! Não é possível! Não! Exclamou Sônia em voz alta. Num desespero. Como se, de repente, a tivessem atravessado com um punhal. Deus! Deus não há de permitir tamanho horror. Para outras permitiu. Não! Não! A ela! Deus há de protegê-la! Deus! Repetiu Sônia fora de si. Sim! Mas até é possível que Deus não exista! Respondeu Rascolico com uma espécie de alegria maldosa. Pôs-se a rir e ficou olhando para ela. O rosto de Sônia mudou de repente de uma maneira terrível. Parecia ter convulsões. Fixou nele os olhos cheios de censura. Quis dizer qualquer coisa. Mas não conseguiu dizer nada. E a única coisa que fez foi romper em soluços. Cobrindo-a com as mãos. A menina diz que Katirine Ivanovne está quase doida. Pois com você está quase a passar-se o mesmo. Disse. Depois de um certo silêncio. Decorreram cinco minutos. Ele continuava dando grandes passadas de um lado para outro. Em silêncio e sem olhar para ela. Finalmente, aproximou-se dela. As suas pupilas brilhavam. Pôs-lhe as mãos sobre os ombros e olhou-a diretamente nos olhos assustados. O olhar dele era sanguinário, agudo. E os lábios tremiam-lhe com força. De súbito agachou-se rapidamente e, ajoelhando-se no chão, beijou-lhe os pés. Sônia, assustada, afastou-se dele como de um louco. E, de fato, ele tinha todo o aspecto no demente. Que faz o Senhor? Que faz o Senhor diante de mim? Babuciou ela. Depois de ter empalidecido. E, de repente, sentiu que o coração se lhe apertava dolorosamente. Ele se ergueu imediatamente. Eu não me ajoelhei diante de ti. Mas diante de toda a dor humana. Disse ele num tom estranho. E retirou-se para junto da janela. Escuta. Acrescentou. Voltando para junto dela. Passado um minuto, eu, há pouco, disse a um desavergonhado que ele não valia nem o que vale o teu dedo mínimo. E que eu tinha dado uma honra a minha irmã ao sentá-la ao teu lado. Ah! Mas o Senhor disse-lhe isso. Diante dela? Exclamou Sônia, assustada. Sentar-se ao meu lado. Uma honra. Mas se eu. Olhe. Eu estou desonrada. Ah! O que o Senhor lhe disse. Não foi pela desonra nem pelo pecado que eu disse isso de ti. Mas pelo teu grande sofrimento. Que tu és uma grande pecadora. É verdade. Acrescentou quase com solenidade. Mas o pior de tudo. Aquilo em que mais pecaste foi te teres entregue e sacrificado em vão. Não é um horror. Não é um horror que tu vivas neste lodo que eu tanto odeio. E ao mesmo tempo tu própria saibas. Não precisas de mais senão de abrir os olhos. Que não és útil a ninguém. Com isto. E que não salvas ninguém de nada. Mas diz-me finalmente. Continuou. Como num paroxismo. Como é possível que coexistam entre tanta baixez e vileza e outros sentimentos opostos e sagrados. Teria sido muito melhor. Mil vezes melhor. Atirar-se a água e acabar de uma vez. E que seria deles? Perguntou Sônia com voz freaca. Olhando-o dolorosamente. Mas. Ao mesmo tempo. Como se a proposta não lhe causasse grande admiração. Raskolico olhava de uma maneira estranha. E compreendeu tudo nesse olhar. Com certeza que essa ideia já passara pela cabeça dela. Talvez até muitas vezes. E com toda a seriedade. Tivesse pensado. No seu desespero. Em acabar de uma vez. E isso. Agora. Aquelas palavras dele já não a admiravam. Nem sequer reparava na crueldade da sua linguagem. Não havia dúvida que não reparara no sentido das suas censuras e na sua maneira especial de considerar a sua desonra. Foi o que ele notou. Mas Raskolico compreendia perfeitamente até que ponto de monstruoso suplício a torturava. A ela. Já há algum tempo. A ideia da desonra e da vergonha da sua situação. Que será? Que será? Pensava ele. Que tem podido conter até agora a sua resolução de acabar de uma vez. E só então se apercebeu cabalmente do que significavam para ela aqueles pobres orfãozinhos e aquela lamentável Ekaterina Ivanovna. Meio ensandecida. Com a sua tisca e as suas cabeçadas contra as paredes. Mas. Ao mesmo tempo. Também compreendia claramente que Sônia. Com o seu caráter e a educação que recebera. Não podia. De maneira nenhuma. Continuar assim. Fosse como fosse. O problema surgia diante dele. Como puder a ela continuar tanto tempo naquela situação sem perder o juízo. Visto que lhe faltara coragem para se atirar a água. Era certo que ele compreendia que a situação de Sônia representava um fenômeno acidental na sociedade. Embora. Infelizmente. Estivesse longe de ser único e exclusivo. Mas essa mesma acidentalidade. Essa sua vaga educação e toda a honestidade da sua vida teriam podido matá-la de um golpe ao primeiro passo daquele repugnante caminho. Que a sustinha. Então. Não seria o gosto da libertinagem? Toda aquela vergonha. Que era evidente. Só arroçava ela de um modo maquinal. Da verdadeira corrupção ainda não chegar ao seu coração nenhuma ponta. Era bem evidente. A três caminhos. Pensava Rodion. Atirar-se ao canal. Ir parar a um manicômio. Ou. Ou. Fim. Atirar-se ao vício. Embrutecendo a alma e petrificando o coração. Este. Último pensamento pareceu-lhe o mais repugnante de todos. Mas ele já era cético. Era novo. Indiferente e talvez cruel. E não podia acreditar que esse último recurso. Isto é. O vício. Fosse o mais provável. Mas e se fosse certo? Murmurou para si. Se inclusivamente esta criatura. Que ainda conserva sua pureza de alma. Se lançasse conscientemente nesta terrível hedionda cloaca. E se já tivesse começado essa queda. Se ela só pudesse ter aguentado até agora aquela vida. Porque o vício não lhe parecia tão repugnante. Não. Não. Isso não pode ser. Exclamava ele. Como Sônia. Há pouco. Não. Do canal tem nefastado até agora a ideia do pecado. E eles também. Se até agora não endoideceu. Mas quem é que disse que ela não perdeu já a razão. Estará. Acaso. Em seu perfeito juízo. É possível. Acaso. Falar como ela fala. É possível estar sentado assim. À beira de um abismo. Precisamente em cima de um fete do cano de esgoto. No qual começou já a afundar-se. E a agitar as mãos. E a tapar os ouvidos. Quando se ouve falar de perigo. Que milagre espera ela. Naturalmente. Algum. E não será tudo isso um indício de loucura. Aferrava-se a essa ideia. Com teimosia. Agradava-lhe mais essa saída do que as outras. Pôs-se a considerá-la com mais atenção. Rezas muito a Deus. Sônia. Perguntou-lhe. Sônia permanecia calada. Ele estava de pé ao seu lado e esperava a resposta. Que seria de mim sem Deus. Balbuciou ela rápida. Energicamente. Fique-se nele momentos os seus olhos brilhantes. E. Pegando-lhe na mão. Estreitou-a fortemente entre as suas. Lá isso é verdade. Pensou ele. Mas que é que Deus faz-te? Perguntou. Levando mais longe a sua experiência. Sônia ficou muito tempo calada. Como se não pudesse responder. O seu peito freaco tremia de comoção. Cale-se. Não me pergunte. O senhor não é digno. Gritou. De repente. Lançando-lhe um olhar severo e colérico. É verdade. É verdade. Repetia ele. Treimoso. Para consigo. Faz muito. Murmurou ela rapidamente. Tornando-a baixar a cabeça. Aí está o recurso. Aí está a explicação do recurso. Decidiu ele mentalmente. Olhando-a com uma curiosidade ávida. Contemplava com uma sensação quase doente. Aquela carinha pálida. Vincada de feições irregulares e angulosas. Com aqueles olhinhos pequeninos. Azuis. Capazes de lançar tais cintilações. De brilhar com uma expressão tão austera e enérgica. Aquele corpinho freágil. Que tremia ainda de indignação e de cólera. E tudo aquilo lhe parecia cada vez mais estranho. Quase impossível. Louca. Louca. Concluiu no seu íntimo. Sobre a cômoda havia um livro. Cada vez que lhe passava em frente. Nos passeios de um lado para outro. Fixava os olhos sobre ele. Agora pegou-lhe e examinou-o. Era o Novo Testamento. Na sua versão russa. Era um livro velho e engordurado. Encadernado em couro. De onde vem isto? Gritou-lhe. Através do quarto. Ela continuava de pé. Imóvel no mesmo lugar. A três passos da mesa. Trouxeram-no. Respondeu ela. Como se o fizesse de má vontade e sem olhar para ele. Quem é que tu trouxe? Foi Lisavieta. A meu pedido. Lisavieta. É estranho. Pensou ele. Tudo quanto dizia respeito a sono ele parecia cada vez mais estranho e assombroso. Aproximou o livro da luz e pôs-se a folheá-lo. Onde é que está a passagem sobre Lázaro? Perguntou de repente. Sônia olhava obstinadamente para o chão e não respondeu. Estava um pouco afastada da mesa. O lugar em que fala da ressurreição de Lázaro. Procura-me, Sônia. Ela olhou para ele de seus laio. Não procura aí. E no quarto evangelho. Murmurou com dureza, sem dar um passo para ele. Procura-me e leme. Disse ele. Raskolnikov sentou-se. Pôs os cotovelos em cima da mesa. Segurou a cabeça com as mãos e inclinou-se um pouco de lado para escutar. Dentro de três semanas. Para o manicômio. Também eu. Provavelmente. Irei para aí. Senão para outro lugar pior. Murmurou para consigo. Sônia aproximou-se. Indecisa. Da mesa. Escutando com receio o desejo de Raskolnikov. Mas pegou o livro. Mas não o leu. Perguntou. Olhando para ele do outro lado da mesa. A sua voz era cada vez mais dura. Há muito tempo. Na escola. Lê. E na igreja não leu. Eu. Não vou à igreja. E tu. Vais muitas vezes? Não. Babuciou Sônia. Raskolnikov pôs-se a rir. Compreendo. E amanhã. Não vais ao enterro do teu pai? Edir. Já lá estive a semana passada. Mandei dizer um responso. Quem? Lisavieta. Foi morta a machadadas. Ele sentia os nervos cada vez mais crispados. Começou a sentir a cabeça andando a roda. Eras amiga de Lisavieta. Sim. Ela era muito boa. Vinha visitar-me. De quando em quando. Não podia. Líamos as duas. Falávamos. Ela irá para o céu. Soavam de uma maneira estranha aos seus ouvidos aquelas palavras livrescas. E outra vez a novidade. Aquelas entrevistas misteriosas com Lisavieta. E as duas. Umas três loucadas. Também eu hei de acabar assim. É contagioso. Pensou. Lê. Exclamou. De repente. Imperativo e excitado. Sônia continuava indecisa. O seu coração batia com violência. Não se atrevia a ler para ele. Que contemplava quase com aquela pobre louca. Mas para que hei de eu ler-lhe seja o que for. Se o senhor não acredita. Balbuciou em voz baixa e anelante. Lê. Quero que leias. Insistiu ele. Não lias a Lisavieta. Sônia abriu o livro e procurou a passagem. As mãos tremiam-lhe. A voz não lhe saía. Começou a leitura duas vezes e não chegou a articular claramente nem a primeira palavra. Estava então enfermo um certo Lázaro. De Betânia. Proferiu finalmente. Fazendo um esforço. Mas. De súbito. A terceira palavra. Sua voz vibrou aguda e quebrou-se. Como uma corda demasiado tensa. Faltava-lhe a respiração e o peito opremia-se-lhe. Rascólico compreendia. Em parte. Que é que Sônia não se decidia a ler-lhe. E quanto melhor compreendia. Tanto mais grosseiramente e com maior nervosismo insistia para que ela lesse. Compreendia perfeitamente que aqueles sentimentos constituem. Constituiam. Refetivamente. De certo modo. O seu segredo. Talvez desde a sua adolescência. Quando vivia ainda com a família. Junto de seu desgraçado pai e da madrasta. Enlouquecida de amargura. Entre umas criaturinhas famélicas. Gritos e implicações monstruosos. Mas. Ao mesmo tempo. Reconhecia. E reconhecia decididamente. Que. Ainda que ela agora estivesse aflita e tivesse o medo horrível de começar a leitura. Qualquer motivo. Sentia no entanto uma ansiedade. Dolorosa de fazê-lo. Apesar de toda a sua tristeza e inquietação. E sobretudo para ele. Para que escutasse agora. Infalivelmente. Acontecesse depois o que acontecesse. Era isso que ele lia nos olhos dela. E deduzia da sua comoção tão séria. Ela fez um esforço. Dominou a perto da garganta. Que lhe cortara a voz. E continuou a ler o capítulo 11 do Evangelho de São João. Chegou assim ao versículo 19. E muitos dos judeus tinham vindo para junto de Marta e de Maria. Para consolá-las causa do irmão. Então Marta. Como ouviu que Jesus vinha. Saiu ao seu encontro. Maria ficou em casa. E Marta disse a Jesus. Senhor. Se tivesses estado aqui. O meu irmão não estaria morto. Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus. Deus te dará. Apóstrofo. Então tornou a parar. Pressentindo. Envergonhada. Que a voz tornava a tremer-lhe e a ficar entrecortada. Ponto disse-lhe Jesus. O teu irmão ressuscitará. Marta disse-lhe. Eu sei que ressuscitará na ressurreição. Ao último dia. Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acreditar em mim. Ainda que esteja morto. Viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Acreditas nisso? Disse-lhe. E, como se dolorosamente lhe faltasse um alento. Sônia leu distintamente com energia. Como se estivesse fazendo a sua profissão de fé. Sim, Senhor. Eu acreditei que tu eras o Cristo. O Filho de Deus. Que veio ao mundo. Fez uma pausa. Lançou um olhar rápido aos olhos dele. Mas em seguida dominou-se e continuou a leitura. Rascolicov escutava sem fazer um movimento. Sem se voltar. De cotovelo sobre a mesa e olhando de seus laio. Ela chegou ao versículo 32. E, como Maria tivesse vindo para o lugar onde estava Jesus. Lançou-se a seus pés. Dizendo-lhe. Senhor. Se tivesse estado aqui. O meu irmão não estaria morto. Como Jesus a visse chorar. A ela e aos judeus que tinham vindo juntamente com ela. Como vê-se em espírito e perturbou-se. E disse. Onde o pusestes? Disseram-lhe. Senhor. Vem e vê. E Jesus chorou. Disseram então os judeus. Olhar como o amava. E alguns deles disseram. Não podia este. Que abriu os olhos do cego. Fazer com que este homem não morresse. Apóstrofo. Rascónico voltou-se para ela e contemplou-a como ouvido. É isso mesmo. Toda ela tremia como se estivesse com febre. Era o que ele esperava. Ela se aproximava da narrativa do maior e mais inaudito milagre. E um sentimento de grande solenidade a possuía. A sua voz tornou-se vibrante. Metálica. O entusiasmo e alegria ressoavam na sua voz e apoiavam-na. As linhas confundiam-se diante dos seus olhos. Porque estes se lhe nublavam de lágrimas. Mas ela sabia de cor o que ia lendo. Quando chegou ao último versículo. Não podia este. Que abriu os olhos do cego. Baixando a voz. Ela exprimiu ardente e apaixonadamente a dúvida. A censura e a maldade dos incrédulos. Dos torpes judeus. Que logo a seguir. Um minuto depois. Apenas. Como feridos um raio. Iam tombar terra. Romperem soluços e acreditar. E ele. Ele também. Cego e incrédulo. Também ele o virá imediatamente. E também acreditará. Sim. Sim. Agora mesmo. Sonhava ela. E tremia na sua jubilosa expectativa. Ponto é. Jesus. Comovendo-se outra vez no seu íntimo. Veio até o sepulcro. Era uma cova. Que tinha uma pedra em cima. Jesus disse. Tirem a pedra. Marta. Armando o morto. Disse-lhe. Senhor. Vê de que está já de quatro dias. E pronunciou intencionalmente a palavra quatro. Ponto. Jesus disse-lhe. Não te disse eu que. Se acreditares. Verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra da cova onde o morto tinha sido posto. E Jesus. Erguendo os olhos ao alto. Disse. Pai. Dou-te graças me teres ouvido. Eu sabia que tu me ouves sempre. Mas disse-lhe isto causa do povo que está à minha volta. Para que acreditem que foste tu que me enviaste. E. Depois de ter dito isso. Gritou em voz muito alta. Lázaro. Sai. E aquele que estava morto saiu. Ela lhe com voz forte e solene. Tremente e transida de freio. Como se tivesse visto tudo aquilo com os seus próprios olhos. Ponto tinha as mãos e os pés ligados com ataduras. E o rosto envolvido num sudário. Disse-lhe Jesus. Desatenue e deixe-no ir. Então muitos dos judeus que tinham vindo ter com a casa de Maria. E viram o que Jesus fizeram. Acreditaram nele. A leitura ficou aqui. Pois ela já não podia continuar. E. Fechando o livro. Levantou-se rapidamente da cadeira. Isto é tudo o que há a respeito da ressurreição de Lázaro. Murmurou com voz cortante e dura. E ficou imóvel. Meio voltada de costas. Sem se atrever a erguer os olhos para ele. Como se estivesse envergonhada. Continuava ainda a agitá-lo um tremor febril. A luzinha que. Havia já algum tempo. Começara a consumir-se no candeiro. E iluminava vagamente naquele mísero quarto. Um assassino e uma prostituta. Estranhamente reunidos para ler o livro eterno. Decorreram cinco ou mais minutos. Vim para te dizer uma coisa. Declarou Rascólico. De repente. Com voz roquefriãzindo o sombrolho. Levantou-se e aproximou-se de Sônia. Esta ergueu os olhos para ele. Em silêncio. Os dele estavam especialmente severos. E denunciavam como que uma selvagem resolução. Abandonei hoje a minha família. Disse. A minha mãe e a minha irmã. Não tornarei para junto delas. Que? Perguntou Sônia. Assombrada. O seu encontro recente com a mãe e com a irmã dele lhe deixaram uma impressão extraordinária. Embora confusa para si própria. Escutou a notícia da ruptura quase com espanto. Eu, agora, não tenho mais ninguém senão tu. Acrescentou ele. Passemos a viver juntos. Venho buscar-te. Se somos os dois malditos. Unamo-nos então. Os olhos cintilavam-lhe. Parece um louco. Pensou Sônia sua vez. Mas para onde vamos? Perguntou ela. Assustada. E, involuntariamente, retrocedeu. Sei lá. Só sei que havemos de seguir um mesmo caminho. Isso é que eu sei. Apenas isso. Um mesmo fim. Ela olhava para ele e não compreendia. Compreendi unicamente que ele era terrível. Infinitamente desgraçado. Nenhum deles te compreenderá nunca se lhes falares. Continuou. Mas eu te compreendo. Tu me eras necessária. Isso vim buscar-te. Não compreendo. Babuciou Sônia. Depois hás de compreender-me. Não fizeste tu. Acaso. Mesmo que eu. Tu também infringiste a norma. Foste capaz de infringi-la. Tu levantaste a mão contra ti própria. Perdeste para sempre a tua vida. A tua. Tanto faz. Tu podias ter vivido pelo espírito e pela razão e vieste parar ao mercado do feno. Mas tu não te podes manter e, se ficas sozinha, acabarás perder juízo. Como eu. Já estás meio louca. Nós os dois devemos caminhar juntos pelo mesmo caminho. Vamos. Que? Que diz isso? Exclamou Sônia, estranha e violentamente comovida aquelas palavras. Que? Que impossível ficarmos assim. Isso. Acaba ser necessário julgar as coisas reta e seriamente e não chorar e gritar como crianças. Porque Deus não o consentirá. Porque vamos ver. Afinal. Que será de ti se amanhã te levam para um hospital? A outra está transtornada e tísica. E não tardará a morrer. E os pequenos? Não irá a política cair na perdição? Não vês aqui. Pelas ruas. Crianças que as mães mandam pedir esmola. Eu sei muito bem onde vivem essas mães e inquietogúrios. Aí não é possível que as crianças se conservem crianças. Aí há prostitutas e ladrões de sete anos. E, bem sabes, as crianças são a imagem de Cristo. Delas é o reino de Deus. Mandou que as honrássemos e amássemos. Elas são a futura humanidade. Mas que iam de fazer? Repetia Sônia com um choro histérico e torcendo as mãos. Que fazer? Romper de uma vez para sempre. Só isso. E suportar a dor. O quê? Não me compreendes. Hás de compreender-me depois. Liberdade e poder. Sobretudo poder. Sobretudo a criatura que treme. Sobretudo o formigueiro. É esse o objetivo. Vê se compreendes. É esse o testamento que eu te deixo. Talvez eu esteja falando contigo pela última vez. Se não vier ver-te amanhã, Hás de saber tudo ti mesma. E então recorda-te das palavras que agora te digo. E talvez algum dia, Passados anos, Ao longo da vida, Chegues a compreender o que elas significam. Se vier amanhã, Ditei quem matou a Elisavieta. Adeus. Sônia tremia de medo. Mas sabe quem a matou? Perguntou, Transida de espanto e olhando para ele assombrada. Sei-ei de dizer-te. A ti. Só a ti. Escolhi-te a ti. Não virei pedir-te perdão. Mas simplesmente dizer-te. Há já algum tempo que te escolhi a ti para tu dizer. Desde que o teu pai me falou de ti. E quando Elisavieta ainda era viva, Já o pensara. Adeus. Não me deis a mão. Até amanhã. Saiu. Sônia seguiu com a vista. Como a um louco. E ela própria também se sentia como louca. A cabeça andava-lhe a roda. Senhor. Como pode ele saber quem é que matou Elisavieta? Que quererão dizer aquelas palavras? Que horrível é tudo isto. Mas, no entanto, aquela ideia não lhe passava pelo pensamento. Nunca. Nunca. Oh. Deve ser espantosamente infeliz. Abandonou a mãe e a irmã. Que? Que se teria passado? Quais serão as suas intenções? Que lhe disser a ele? Beijou-lhe os pés e disse-lhe. Disse-lhe. Sim. Isso disse-o com bastante clareza. Que não podia viver sem ela. Oh. Senhor. Passou toda a noite com febre e delirando. Às vezes sobressaltava-se, chorava, torcia as mãos. Depois voltava ao modorrar-se numa sonolência febril e sonhava com política, com Ekaterin Ivanovna, com Elisavieta, com a leitura do Evangelho. E com ele. Com ele. Com o seu rosto pálido e os seus olhos de fogo. Beijava-lhe os pés. Chorava. Oh, senhor. Do outro lado da porta da direita, daquela mesma porta que separava o quarto de Sônia do de Madame Karlovna Resuliche, havia um quarto contigo que já há muito tempo estava vazio, pertencente ao andar da senhora Resuliche, que esta alugava, tendo posto um cartãozinho na porta da casa e escritos nas janelas que davam para o canal. Havia algum tempo que Sônia se acostumara a considerar esse quarto desabitado. E, no entanto, durante todo esse tempo, de trás da porta do aposento vazio, o senhor Svidrigailov esteveira espreitando e escutando. Quando Raskolnikov saiu ele continuou no seu posto, meditando, e depois voltou nas pontas dos pés para o seu quarto, que ficava pegado a esse que estava desabitado. Pegou uma cadeira e, sem fazer barulho, encostou a porta que dava para o quarto de Sônia. O diálogo tinha lhe parecido interessante e significativo, e muito a seu gosto. Tão de seu gosto que levou para ali a cadeira a fim de, para outra vez, no dia seguinte, exemplo, não ter de suportar novamente o incômodo de estar de pé uma hora inteira e instalar-se comodamente, para poder estar a seu gosto, em todos os sentidos. Capítulo 5 Agora, e quando se preparava para uma nova luta, sentiu de repente que estava tremendo. E até ferveu de indignação só com a ideia de que podia tremer de medo perante aquele odioso Porfírio Petrovitch. O mais terrível para ele era ter de ver-se outra vez em frente daquele homem. Sentia ele uma aversão sem limites, infinita. E até temia que esse ódio pudesse fazê-lo atraiçoar-se de qualquer maneira. E a sua indignação era tão veemente que o seu tremor cessou imediatamente, preparou-se para entrar com um aspecto sereno e ativo, e a si próprio jurou que havia de limitar-se, na medida do possível, a calar-se, a olhar, e que dessa vez pelo menos, acontecesse o que acontecesse. Havia de dominar o seu temperamento, doentemente irritável. Precisamente nesse instante chamaram-no da parte de Porfírio Petrovitch. Acaso, nesse momento, Porfírio Petrovitch encontrava-se só no seu gabinete? Este era uma sala de tamanho razoável, na qual havia uma grande mesa escrivaninha diante de um divã forrado de oleado encerado, um boreal, um armário num canto e algumas cadeiras, tudo móveis do estado, de madeira amarela, e que começavam já a perder verniz. Num canto, na parede do fundo, ou, para melhor dizer, no tabique, havia uma porta fechada, aí, do outro lado do tabique, devia haver, provavelmente, outras salas. Quando Raskolnikov entrou, Porfírio Petrovitch fechou imediatamente a porta onde ele entrara e ficaram os dois absolutamente sozinhos. Aparentemente acolheu seu visitante da maneira mais jovial e amável, e só passados alguns minutos Raskolnikov, em virtude de certos indícios, lhe notou uma certa ansiedade. Como se o tivessem vindo distrair de repente ou o tivessem apanhado em qualquer atitude muito íntima e secreta. Olá, meu caro. Já o temos aqui. Nos nossos domínios. Começou Porfírio, estendendo-lhe as duas mãos. Bem, sente-se, batústica. Ou talvez não queira que lhe chame meu caro nem batústica. Assim, Tauticur, não leve isto à conta de familiaridade. Para aqui, venha para aqui, para o divanzinho. Raskolnikov sentou-se sem tirar os olhos de cima dele. Nos nossos domínios, aquela desculpa à causa da familiaridade, aquela frezizinha friancesa Tauticur, etc. Etc. Tudo aquilo eram sinais característicos. Mas, no entanto, estendeu-me as duas mãos e não chegou a dar-me nenhuma. Retirou-as a tempo. Pensou, desconfiado. Vigiavam-se mutuamente. Mas, quando os seus olhares se cruzavam, ambos os desviavam com uma rapidez fulminante. Trago-lhe um documento referente ao relogiosinho. Aqui tem. Está bem redigido ou será preciso fazê-lo outra vez? O quê? O documento? Sim, sim. Não se preocupe. Assim está bem, disse por Filipe Eitrovic, como se tivesse preço de qualquer coisa. E, dizendo isso, pegou o papel e deitou-lhe uma vista de olhos. Sim, é isto, precisamente. Não é preciso mais nada, afirmou com a mesma precipitação nas palavras e deixou o papel em cima da mesa. Depois, passado um minuto, falando já de outra coisa, tornou a tirá-lo dali e colocou-o no seu boreal. O senhor, segundo me parece, disse-me ontem que desejava interrogar-me, oficialmente, acerca do meu conhecimento com essa mulher que foi assassinada, disse Rascolico retomando o diálogo. Mas vamos ver, a que propósito veio isto de segundo me parece. Foi a ideia que lhe passou pela cabeça, como um raio. E, de repente, sentiu que a sua irritabilidade, só ao contato com porfíria apenas perante aquelas duas palavras e dois olhares, se tinha já expandido num instante em proporções assombrosas. E que isso era terrivelmente perigoso. Os seus nervos crispavam-se e a sua agitação aumentava cada vez mais. Mal. 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 Vou outra vez dar com a língua nos dentes. Sim. 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 Não se preocupe. Temos tempo. Temos tempo. Murmurou por Firi Petrovitch dando voltas em torno da mesa, mas sem objetivo algum. Dirigindo-se ora para a janela, ora para o boreal. Voltando outra vez para junto da mesa. Evitando olhar desconfiado de Rascolico e ficando outras vezes parado e a olhá-lo fixamente no rosto. A sua figura pequenina, gordalhufa e redonda como uma bola que parecia rolar em várias direções. E em bater de seguida contra todas as paredes e todos os cantos, ficava assim muito estranha. Temos tempo. Temos tempo. Fuma. Tem cigarros? Então aqui tem um, continuou, oferecendo um cigarro ao seu visitante. Olhe, recebo-o aqui, mas tenho a minha instalação particular ali, do outro lado do tabique. Casa fornecida pelo Estado. Mas, agora, de momento, tem uma casa no outro lugar. Era preciso fazer umas obras aqui. Agora já estão quase prontas. Moradia à custa do Estado. Sabe? É uma grande coisa. Não é verdade? Não lhe parece? Lá isso é, é uma grande coisa. Respondeu Raskolnikov olhando quase com sarcasmo. Uma grande coisa. Uma grande coisa. Repetia Porfírio Petrovitch como se, de repente, se tivesse posto a pensar em qualquer coisa de completamente diferente. Sim, uma grande coisa. Exclamou gritando qual se, para terminar, fixando subitamente o olhar sobre Raskolnikov e parando a dois passos dele. Essa monótona e estúpida reiteração, de que a moradia à custa do Estado era uma grande coisa, contrastava demasiadamente pela sua vulgaridade com o olhar sério, preocupado e enigmático com o que fulminava agora ao seu visitante. E isso veio agravar ainda mais a cólera de Raskolnikov, o qual não pôde dominar se proferiu um desafio sarcástico e bastante imprudente. Sabe uma coisa? Perguntou de repente, olhando quase com insolência como se encontrasse prazer nessa insolência. Segundo parece, há uma regra jurídica. Um procedimento jurídico aplicável a todos os processos possíveis, que é o de começar de longe, por minores ou qualquer coisa séria mas completamente secundária, com o fim de, assim dizer, animar. Ou, para melhor dizer, distrair o interrogado, adormecer a sua vigilância e, depois, de repente, da maneira mais inesperada, fazer-lhe de chofrei uma pergunta fatal e perigosa. Não é assim? Parece que este processo continua a mencionar-se religiosamente em todos os manuais e textos. Não é verdade? Assim é, de fato, assim é. Mas o senhor pensa que eu lhe falei da moradia do Estado para... Hein? E depois de dizer isso, Porfírio Petrovitch fez uma careta e pescou os olhos. As rugas miúdas da sua testa tornaram-se mais visíveis. Mas apagaram-se logo a seguir. Os olhos tornaram-se ainda menores. As feições dilataram-se-lhe. De repente, desatou num riso nervoso, longo. Ao mesmo tempo que retorcia todo o corpo e olhava Rascólico de frente, nos olhos. Este começou também a rir-se um pouco. Fazendo para isso um esforço sobre si mesmo. Mas quando Porfírio, ao ver que ele também se ria, sofreu um tal acesso de riso que ficou quase completamente vermelho. Então a repugnância de Rascólico ultrapassou repentinamente toda a prudência. Deixou de se rir. Frianzi o sobrou e ficou olhando longa e rancorosamente para Porfírio. Sem tirar a vista de cima dele, enquanto durava aquele riso prolongado. Que intencionalmente parecia não desejar dominar. Aliás, a imprudência era visível nos dois. Era como se Porfírio se risse na própria do visitante. Ao qual aquele riso ficava tão mal. E não se perturbava de maneira alguma semelhante circunstância. Este último fato era muito significativo para Rascólico. Este compreendia que Porfírio e Petrovitch também não se atrapalhara. E que, pelo contrário, era ele, Rascólico, quem se deixara cair na armadilha. Que com certeza havia até de permeio qualquer coisa que ele ignorava. Qualquer intenção. Que talvez estivesse tudo preparado. E que logo a seguir, naquele mesmo instante, acabasse revelar-se e ficara claro. Foi imediatamente direito ao assunto. Levantou-se do seu lugar e pegou o gorro. Traço Porfírio e Petrovitch. Disse resolutamente. Mas bastante excitado. O senhor, ontem, exprimiu o desejo de que eu viesse aqui para me fazer não sei que interrogatório. Acentuou especialmente a palavra interrogatório. Aqui estou. E, se quiser interrogar-me, pode começar já. Se não, permita que me retire. Não posso perder tempo. Tenho de ir tratar de um assunto. Tenho de assistir ao enterro desse funcionário atropelado uma carruagem. Que o senhor, já sabe. Acrescentou. E imediatamente ficou aborrecido consigo próprio por causa daquela declaração. Excitando-se depois ainda mais. A mim, tudo isto já me aborrece. Sabe o senhor. E já há muito tempo. E pode ser que, em parte, a minha doença seja a causa disto tudo. Em resumo. Queira interrogar-me ou deixe-me sair. Agora mesmo. Mas, se me interrogar, faço de acordo com a lei. De outra maneira não me presto a isso e, entretanto, adeus. Pois agora não temos nada que fazer os dois. Senhor. Mas que lhe aconteceu? Sobre que heiam de interrogá-lo? Exclamou Porfírio mudando inteiramente de tom e de aspecto e acabando com o seu riso não abrir e fechar de olhos. Mas não se preocupe. Favor. Encareceu. Solícito. Tornando-o a passear agitadamente de um lado para o outro e parando de repente para fazer sentar Raskolnikov. Há tempo de sobra. Há tempo de sobra. E tudo isto são apenas pormenores. Eu, pelo contrário, estou muito contente porque tenha vindo visitar-me. Considero-o um hóspede. E causa desse maldito riso. O senhor, meu caro Rodion Romanovich. Desculpe-me. É Rodion Romanovich. Este o seu nome. Sou muito nervoso e o senhor fez-me rir com a agudeza da sua observação. Às vezes, é verdade. Ponho-me a rebolar como uma bola de borracha e fico assim uma boa meia hora. Gosto de rir. Tenho medo de uma paralisia. Dado o meu temperamento. Mas sente-se. Que tem. Faça favor, meu caro. Se não hei de pensar que está aborrecido. Raskolnikov conservava-se calado. Escutava e observava. Cada vez mais iracundo. Aliás, sentou-se sem largar o gorro das mãos. Vou dizer-lhe uma coisa a meu respeito. Meu caro Rodion Romanovich. Para explicar-lhe. Assim dizer. O meu caráter. Continuou por Firi Petrovich. Dando voltas pela sala e parecendo. Como há pouco. Querer evitar que o seu olhar se cruzasse com o do visitante. Eu, repare, sou solteiro. Sou desconhecido e também não conheço ninguém. E, além disso, sou um homem acabado. Um homem endurecido. Que se deixou ficar na sua concha. É. É. E não sei se já reparou. Rodion Romanovich. Que entre nós. Aqui. Na Rússia. E sobretudo no nosso ambiente petersburguês. Que, quando se encontram dois homens inteligentes. Que ainda não se conhecem bem. Mas que, assim dizer. Se respeitam mutuamente. Como sucede conosco neste caso. Ficam uma meia hora sem acharem um tema para conversa. E ficam muito irtos um em frente do outro. Atrapalhados. Toda a gente tem um assunto para conversar. As senhoras. Exemplo. E as pessoas da alta sociedade. Nunca lhes falta sobre o que falar. Que este de rigueur. Mas os indivíduos da classe média. Como nós. Ficam atrapalhados. E não conseguem dizer nada. Quero dizer com isto que são tímidos. A que será devido isto? Meu caro. Será que não teremos interesse pelos assuntos sociais? Ou será que somos muito honestos e não nos queremos enganar uns aos outros? Eu não sei. Que lhe parece? Mas deixe o gorro. Assim parece que está disposto a ir-se já embora. Faz-me verdadeiramente vê-lo assim. Eu. Pelo contrário. Estou tão contente. Raskolikov largou o gorro e continuou calado. Sério e sombrio. Escutando o vazio e incoerente palavreado de Porfiry. Dar-se-á o caso de que a sua verdadeira intenção seja de distrair a minha atenção com a sua estúpida louquacidade? Café. Não lhe ofereço. Não é lugar para isso. Mas que não há de passar cinco minutos com um amigo. Para se distrair. Continuou Porfiry sem interrupção. E já sabe. Todos esses deveres de cortese. Olhe. Meu caro. Não se ofenda ao andar às voltas de um lado para outro. Desculpe-me. Batúchica. Tenho muito medo de ofendê-lo. Mas este exercício é em mim imprescindível. Estou sempre sentado e para mim é uma alegria poder estar cinco minutos em movimento. As hemorroidas. Tenciono tratá-las meio da ginástica. Dizem que homens de estado. E até conselheiros secretos saltam corda regularmente. Repare. É o que a ciência quer. No nosso tempo. É assim mesmo. Mas. Quanto a esses deveres daqui. Interrogatórios e outros requisitos. Repare. Meu caro. Foi o senhor quem se referiu a isso há pouco. De fato. Foi o senhor quem falou disso. E veja uma coisa. Na realidade. Esses interrogatórios. Às vezes. Desorientam mais o que interroga do que o interrogado. A este respeito já o senhor. Meu caro. Fez-a um momento uma observação tão justa como aguda. Raskolnikov não tinha feito tal observação. É um engano. Um autêntico engano. Porque. Afinal. Continua tudo na mesma. Tudo na mesma. Como a lesma. Mas qualquer dia temos aí a reforma aí. Pelo menos. Hã de tratar-nos de outra maneira. I. 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 Mas. Pelo que respeita aos nossos costumes jurídicos. Segundo a sua exata expressão. Estou absolutamente de acordo com o senhor. Mas vamos lá ver. Diga-me uma coisa. Qual dos nossos acusados. Inclusivamente o mais lorpa. Não saberá que a princípio deverão interrogá-lo acerca de coisas secundárias. Conforme a sua feliz expressão. Para depois. De repente. Assestar-lhe uma machadada em cheio. Na cabeça. I. 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 Segundo o seu acertado simile. I. I. De tal maneira que. Causa disso. O senhor. No fundo. Chegou a pensar que eu lhe falava da moradia e conta do estado. I. I. É um trocista. Bem. Não faço nada com o senhor. Ah. Sim. De fato. Uma palavra chama outra. Um pensamento sugere outro. Foi o que o senhor disse ontem também. Referindo-se à forma dos interrogatórios. Não sei se sabe. Dos interrogatórios. Mas que importa a forma. A forma. Em muitos casos. Fique sabendo. Representa um absurdo. Às vezes dá mais resultado conversar amigavelmente. A forma nunca desaparecerá. A respeito disto posso eu responder-lhe. Mas que a forma. Na realidade. Pergunto-lhe eu. Não é possível manietar a cada passo o juiz de instrução causa da forma. A função do juiz de instrução é. Assim dizer. Uma arte livre. No seu gênero. Ou qualquer coisa do gênero. E. 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 Porfiri Petrovitch parou um momento para tomar alento. Falava sem parar. Atirando a tua freia às isocas. E de repente soltava algumas palavras enigmáticas para. Ato contínuo. Continuar a despropositar desatinadamente. Agora eram já verdadeiras corridas que ele dava pelo gabinete. Movimentando cada vez mais depressa as suas pernas gordalhufas. De olhos fixos no chão. Com a mão direita encarapitada nas costas. E agitando sem cessar a esquerda em múltiplos gestos que. De maneira espantosa. Nunca correspondiam às suas palavras. Raskolnikov observou de repente que. Enquanto corria assim pela sala. Parou duas vezes junto da porta. Mas apenas um momento e com intenção de escutar. Estará à espera de alguém. Olhe, o senhor, de fato, tem razão. Encareceu de novo Porfírio, alegremente. Olhando para Raskolnikov com um ar extraordinariamente bonascheirão. Que o fez estremecer e ficar imediatamente desconfiado. O senhor tem, de fato, razão em se rir das fórmulas jurídicas com tanta graça. E, e, porque não há dúvida de que algumas das nossas fórmulas. Com as suas pretensões de profundidade psicológica. São sumamente irrisíveis. Sim senhor. E, além disso, inúteis no caso de nos coibirem demasiado. Lá isso é. Voltando novamente às fórmulas. Vamos ver. Suponhamos que eu reconheço ou, para melhor dizer, suspeito deste. Daquele ou de outro indivíduo. Como culpado de um crime. Cujo processo me foi confiado. O senhor estudava direito. Não é verdade. Rodion Romanovich. Sim, estudava. Bem, pois aqui tem um pequeno exemplo que poderá ser-lhe útil no futuro. Isto é, não vá supor que eu me proponho dar-lhe lições, ao senhor, que escreveu aquele artigo sobre os crimes. Não se trata disso, mas apenas de apresentar-lhe um fato, como um pequeno exemplo. Assim temos em que eu passei a ter suspeitos deste, daquele ou daquele outro. Me pareceu que é o autor de um crime. Vejamos. Que é de eu ir incomodá-lo antes do tempo. Embora possua algumas provas contra ele. Umas vezes vejo-me obrigado. Exemplo. A mandar prender um indivíduo urgentemente. Mas. Outras. A pessoa em questão é de outro caráter. E. De fato. Que não havia eu de dar-lhe tempo a que passeasse todavia um pouco pela cidade. E. E. Não, o senhor, eu bem vejo, não está compreendendo o que eu lhe digo. E isso vou explicar-lhe com mais clareza. Se eu o mando prender demasiado cedo, presto-lhe, assim dizer, um auxílio moral. E. E. O senhor risse. Raskolnikov nem de longe pensava em rir-se. Pelo contrário. Rangia os dentes. Não afastando o seu olhar inflamado dos olhos de Porfírio e Petróvite. E. No entanto. É assim. Sobretudo tratando-se de alguns indivíduos. Porque são tipos muito diferentes e, com eles, só a prática equivale. O senhor há de dizer-me. E as provas. Suponhamos que as provas existam. Mas repare. Batjúchica. As provas são, na sua maior parte, armas de dois gumes. E eu sou juiz de instrução. Um homem friaco. Reconheço. O que uma pessoa desejaria estabelecer os resultados do seu processo com mesatidão. Assim dizer. Matemática. Desejaria encontrar uma prova de tal natureza. Qualquer coisa de gênero dois e dois são quatro. O que uma pessoa quereria seria uma prova clara e incontestável. E veja. Surpreendo-o antes do tempo. Embora eu esteja convencido de que é ele. Sou eu próprio que acabo privar-me do meio de desmascará-lo mais à vontade. E como. Porque dessa maneira lhe destino uma posição. Assim dizer. Definida. Defino-o psicologicamente e tranquilizo-o. E ele escapa se me mete-se na sua concha. Compreende. Finalmente. Que está preso. Dizem quem se bastou a Paul. Quando do caso de Alma. Algumas pessoas inteligentes temiam que o inimigo atacasse a povoação declaradamente e a tomasse de um golpe. Mas. Vendo que o inimigo iniciava um assédio segundo todas as regras e abria a sua primeira trincheira. As tais pessoas inteligentes avoroçaram-se e tranquilizaram-se. Pelo menos durante dois meses a coisa dilatar-se ia. Até que a tomassem um assalto em regra. Rise outra vez. Duvida outra vez? Sim. É claro. Também tem razão nisto. Tem razão. Tem razão. Tudo isto são casos particulares. Concordo com o senhor. O caso que lhe apresentei é, de fato, um caso particular. Mas repare. Meu muito excelente Rodion Romainovic. É preciso lembrar-se de uma coisa. O caso geral. Esse que apresenta todas as fórmulas e regras jurídicas. O que os livros consideram e escrevem. Não existe na realidade. Pela simples razão de que cada assunto. Cada crime. Exemplo. Assim que se deu na realidade. Passa imediatamente a converter-se num caso particular. E às vezes em circunstâncias tais que não se parecem em nada com o anterior. Às vezes acontecem casos muito cômicos. Nesse gênero. Bem. Eu deixo o homem completamente só. Não o prendo nem o incomodo. Mas de maneira que fique sabendo. Em todas as horas e em todos os minutos. Ou pelo menos suspeite que eu sei tudo. Que sei tudo. Ponto ponto. Que lhe sigo a pista dia e noite. Inutilizo as suas cautelas. E viva numa eterna suspeita e medo de mim. E de tal maneira o envolvo. Juro. Que ele próprio me advir ter as mãos. O fará qualquer coisa que será já muito parecida com o dois e dois são quatro. Isto é. Que tem uma aparência. Assim dizer. Matemática. Isso é que é agradável. Isto pode dar-se com um pacóvio. Mas também se dá com o nosso irmão. Com um homem perfeitamente inteligente e até culto na sua especialidade. E ainda há pouco tempo se deu. Porque. Caríssimo. É uma coisa muito importante saber sobre que é que uma pessoa é culta. E depois há os nervos. Os nervos. De que o senhor se esquece. Porque todos eles andam hoje doentes. Débeis. Excitados. E há bilhos. Todos eles têm tanta bilhos. Olhe. Sou eu quem lhe diz. Em chegando a ocasião. Pode ser esse o filão. Que pode importar-me a mim que ele ande a solta pelas ruas. Que passeie tudo o que lhe apetecer. Eu não preciso de mais para saber que ele é a minha pequena vítima e que não há de escapar-me. Pois para onde poderia ele fugir? E. E. Para o estrangeiro. Para o estrangeiro poderá fugir um polaco. Mas não ele. Tanto mais que eu lhe sigo a pista e tomei as minhas medidas. Iria fugir para os confins do país? Mas vivem os camponeses verdadeiros. Autênticos russos. E um homem imbuído de cultura contemporânea. E há de preferir sempre ir para o presídio. A suportar o convívio com uma gente que lhe é tão estranha. Os nossos camponeses. I. 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 Mas tudo isto são absurdos e superficialidades. Que venha ser isso de fugir? Isso é pura fórmula. O essencial não é isso. Não só ele não me escapa não ter para onde fugir. Como também não me escapa razões psicológicas. I. 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 Esta frezezinha. Hein? Não me escapa pela lei da natureza. Ainda que tivesse para onde fugir. Já reparou numa borboleta a volta da luz? Bem. Pois da mesma maneira se há lhe a dar voltas e voltas em meu redor. Como em torno de uma vela. A liberdade deixará de ser-lhe agradável. Começará a matutar. A viver numa inquietação. A ficar preso nas suas próprias redes. E a sofrer angústias mortais. E isso ainda não é tudo. Ele próprio. Espontaneamente. Me proporcionará alguma prova matemática. Do gênero de dois e dois são quatro. Assim que eu lhe consinto um intervalo mais longo. E não fará mais do que traçar círculos e mais círculos cada vez mais apertados à minha volta. Até que. Pumba. Num desses voos me virá a cair na boca e eu engolí-lo-ei com todo gosto. I. I. Não lhe parece? Raskolnikov não respondeu. Continuava sentado. Pálido e imóvel. Contemplando com a mesma atenção concentrada o rosto de Porfiri. Boa lição. Pensava. Transido de freio. Isto já não é nem mesmo o jogo do gato com o rato. Como ontem. E não iria demonstrar-me inutilmente a sua força. É. Sugerir-me. É demasiado esperto para isso. Não há dúvida de que persegue outro objetivo. Mas qual? Ah. É absurdo. Meu caro. Que tu queiras assustar-me e valer-te de estratagemas para comigo. Tu não tens provas e o homem de ontem não existe. O que tu queres é unicamente atrapalhar-me. O que queres é irritar-me adiantadamente e, uma vez que eu caia nessa disposição, deitar-me as garras. Mas estás enganado. Estás enganado. Não há de levar a melhor. Mas que? Que me espremerá ele até este ponto? Contará com os meus nervos doentes? Não, meu caro. Não. Estás enganado. Apanhas uma desilusão. Embora andes tramando alguma. Bem. Vamos lá a ver o que é que andavas tramando. E fez um esforço. Juntando todas as suas energias. Preparando-se para uma terrível e imprevista catástrofe. Às vezes sentia uma grande vontade de dar um salto estrangular por fio ali mesmo. Já quando entrou sentir a medo desses impulsos. Sentia que a boca lhe cicava, que o coração lhe palpitava e que aos lábios lhe subia espuma. Mas, no entanto, decidiu calar-se e não falar senão quando chegasse a ocasião propícia. Compreendia que era essa a melhor tática dada a sua situação, porque, assim, não só se comprometia, como também, pelo contrário, incitava o adversário com o seu silêncio. E talvez ele soltasse alguma palavra imprudente. Pelo menos era o que ele esperava. Não, o senhor, eu bem vejo, não acredita. Pensa que tudo que eu lhe digo são graças inocentes. Insistiu por fio e tornando-se cada vez mais alegre e satisfeito e começando outra vez a dar voltas pelo seu gabinete. O senhor, sem dúvida, tem razão. No seu ponto de vista, a mim, Deus deu-me até uma figura que só inspira aos outros ideias cômicas. Sou um bobo. Mas digo-lhe e repito-lhe que o senhor, Rodion Romainovitch, deve perdoar-me, pois é um jovem na primeira juventude. Assim dizer, e eu sou um velho. E além disso deve perdoar-me também, visto que aprecia acima de tudo a inteligência humana, como todos os jovens. A sutileza da inteligência e as deduções abstratas da razão seduzem-no. E veja como é igual, sem tirar nem pôr, ao antigo Ophyskreuzrat austríaco. Exemplo. Tanto quanto eu posso julgar das coisas da guerra. No papel eram eles que batiam Napoleão e o faziam prisioneiro. E ali, no seu gabinete, entregavam-se da maneira mais sutil aos seus cálculos. Mas esse não quando o general Max se rende com todo o seu exército. E, 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 já vejo, já vejo, meu caro Rodion Romainovitch, que se ri de mim ser um civil e ir procurar exemplos à crônica militar. Mas que se há de fazer? É o meu freaco. Morro assuntos marciais e perco a cabeça ler descrições de guerras. Não há dúvida de que errei a minha carreira. Devia ter ido para o exército. É verdade. Pode ser que não tivesse sido nenhum Napoleão, mas teria sido major. Isso sim. E, e, e. Bem, pois agora, meu filho, vou dizer-lhe com todos os pormenores toda a verdade acerca do caso particular. A realidade, e a natureza também. Meu caro senhor, são coisas importantes. E de vez em quando os cálculos mais sagazes falam culpa dela. Ah, escute um velho, que estou a 42 falar-lhe sério. Rodion Romainovitch. Quando digo isto, por Firi Petrovitch, apenas com 35 anos, todo ele parecia envelhecer de repente. Até a voz mudar aí todo ele pareceu encorvar-se. Além disso, sou um homem freanco. Sou freanco ou não sou? Que lhe parece? Não tem outro remédio senão reconhecê-lo. Estou confiando-lhe tantas coisas desinteressadamente e sem pedir isso recompensa alguma. E, e, bem, continuemos. A inteligência, a meu ver, é uma coisa magnífica. É, assim dizer, uma beleza da natureza e uma consolação na vida. Podem fazer-se com ela muitas travessuras e desorientar um pobre juiz de instrução. Que, além disso, se deixou levar pela sua fantasia, como costuma acontecer sempre. Pois, e aí é que está o mal. É homem. Mas o pior é que a natureza vem em auxílio do pobre juiz. E é isso que o jovem compreende, deslumbrado pela sua sagacidade, que salta acima de todos os obstáculos. Segundo o senhor disse ontem numa frease algodíssima e sutilíssima. Suponhamos que ele mente. Refiro-me a esse indivíduo. A esse caso particular. Ao desconhecido. E que mente da maneira mais astuta e sábia. Qualquer pessoa poderá dizer que triunfou e se regozija com os freutos da sua esperteza. Quando, de repente, catrapus. No lugar mais interessante, mais escandaloso, vai e desmaia. Admitamos que está doente. Que às vezes há uma atmosfera irrespirável nas salas. Mas, apesar de tudo, apesar de tudo, isso dá que pensar. Soube fingir de uma maneira sem precedentes. Mas, no entanto, não contou com a natureza. Foi aí que veio ter toda a sua astúcia. De outra vez, seduzido pela sagacidade da sua inteligência. Põe-se a troçar do homem que suspeita dele. Empalidece como se fosse de propósito. Ou de brincadeira. Mas empalidece com demasiada naturalidade. Demasiadamente a sério. E dá outra vez que pensar. Embora tenha enganado a primeira vez. Durante a noite reconsidera a pergunta se não terá cometido alguma tolice. Isso acontece-lhe a cada passo. Que digo, ele próprio tome a dianteira. Começa a meter-se onde não foi chamado. Põe-se a falar pelos cotovelos daquilo de que, pelo contrário, não deveria falar. Atreve-se a formular hipóteses. E, e, ele próprio se apresenta e começa a perguntar. Que demoraram tanto a prenderme? E, 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 e isto, repare bem. Pode acontecer ao homem mais esperto. Com as suas pretensões de psicólogo e literato. A natureza é um espelho. Um espelho. E o mais transparente. Olhe para ele e veja-se. É assim mesmo. Mas que se pôs tão pálido. Rodion Romainovitch. Falta-lhe o ar. Quer que abra a janela? Oh, não se preocupe. Favor. Exclamou Raskolikov. E, de repente, pôs-se a rir. Não se incomode. Porfírio parou diante dele. Esperou um momento e, de repente, também ele, imitando-o, desatou numa gargalhada. Raskolikov levantou-se do divã e reprimiu de súbito aquele riso, absolutamente convulsivo. Porfírio Petrovitch, disse numa voz forte e sonora, embora mal se aguentasse sobre as pernas trêmulas. Até que enfim vejo claramente que o senhor suspeita decididamente de mim como autor do duplo assassinato dessa velha edilisavieta. Aviso-o de que, meu lado, haja muito tempo que estou farto de tudo isto. Se julga que tenho o direito de perseguir-me legalmente, ou de prender-me, faça-o. Mas não lhe consentirei nem mais um momento que se ria na minha ponto. De repente, os lábios tremeram-lhe, os olhos cintilaram-lhe de raiva e quebrou-se-lhe a voz, que até ali mantivera firme. Não lhe consinto, exclamou. De repente, dando sobre a mesa um soco com toda a força. Ouviu bem, Porfírio Petrovitch? Não lhe consinto. Ah, senhor! Mas que tem, outra vez! Exclamou Porfírio Petrovitch, aparentemente assustado. Caríssimo Rodion Romainovitch, Batushka, pai, que lhe aconteceu ponto de interrogação. Não lhe consinto, tornou-a gritar Raskolnikov, Batushka, mais baixo, que podem ouvi-lo e aparecem aí. E depois, que lhes vai dizer? Murmurou com espanto Porfírio Petrovitch, aproximando a sua dadil Raskolnikov, até arroçá-la. Não lhe consinto, não lhe consinto, repetia Raskolnikov maquinalmente. Mas de repente, também, em voz baixa. Porfírio deu rapidamente uma meia volta e correu a abrir a janela. É preciso ar fresco. E também lhe convinha beber um pouquinho de água. Meu querido amigo, isso é um ataque. E correu para a porta em busca de água. Embora ali mesmo, num canto, houvesse uma garrafa com ela. Batushka, beba um gole. Murmurou, aproximando-se dele com a garrafa. Talvez lhe faça bem. O susto e a compaixão de Porfírio Petrovitch eram tão naturais que Raskolnikov ficou calado e olhá-lo com uma curiosidade verdadeiramente ávida. Mas não provou a água. Rodion Romainovitch. Meu amigo, vamos lá ver. Parecia mesmo que perderam o juízo. Afirmo-lhe. Aí, aí. Beba um golinho de água. Beba. Nem que seja só um golinho. Obrigou-o a segurar o copo de água na mão. Ele o levou aos lábios maquinalmente, mas, apercebendo-se a tempo, pousou-o com repugnância sobre a mesa. Foi isso mesmo. Tornou-o a dar-lhe o ataque. O senhor, meu amigo, tornou-o a recair na sua doença. Ponderou o Porfírio com afetuosa simpatia, mas com um ar altivo. Meu Deus! Mas é possível deixar-se arrebatar dessa maneira? Olhe, também Dmitry Prokofit esteve a ver-me ontem. Concordo. Concordo que tenho um caráter mal, antipático. Mas é preciso vermos o que lhe concluiu daí. Meu Deus! Veio ver-me ontem. Depois de o senhor se ter ido embora, estávamos jantando, e pôs-se a falar. E eu não podia fazer mais nada senão abrir os braços. Espantado. Bem, mas eu penso. Ah, meu Deus! Não viria da sua parte. Mas sente-se, Batúchica, sente-se amor de Cristo. Não, da minha parte, não. Mas sabia que ele ia vê-lo. E também que motivo, respondeu Rascolico com brusquidão. Sabia? Ponto de interrogação. Sabia. Que tem isso de especial? Vamos, meu caro Rodion Romainovitch. Como se eu não conhecesse também todos os seus passos. Estou informado de tudo. E para que veja, sei que foi alugar um quarto, e quase de noite, ao escurecer, e que se pôs a puxar pela campainha, e que perguntou pelo sangue, e que irritou os trabalhadores e o porteiro. Olhe, eu compreendo o seu estado de espírito naquele momento. Mas, apesar de tudo, o senhor expõe-se, simplesmente, a perder o juízo. Amor de Deus! Olhe que pode endoidecer. A cólera arde dentro do senhor com demasiada violência, causa das ofensas recebidas, primeiro do destino e depois dos polícias. E o senhor sonhava com obrigá-los a todos a falar. E acabara assim de uma vez. Porque já está farto de todas essas parvoices e de todas essas suspeitas. Não é verdade? Adivinhei o seu estado de espírito. Simplesmente, com isso, não só se expõe a loucura, como nos expõe ao mesmo a nós. Mas, a Razumikin e a mim, muito bom já é-lhe para que isso não lhe suceda. O senhor bem o sabe. O senhor está doente. Mas ele é bom. E essa doença podia pegar-se-lhe. Olhe, Batushika, quando estiver mais tranquilo, hei de contar-lhe. Mas sente-se, pelo amor de Cristo. Faça favor. Descanse um pouco. Está transtornado. Sente-se. Raskolnikov sentou-se. Um calafrelho lhe percorreu todo o corpo. Escutava com a maior estupefação Porfiri Petrovic, que, assustado e solícito, o obrigava a sentar-se. Mas não acreditava em nenhuma das suas palavras. Embora sentisse uma estranha inclinação para acreditar nelas. Sobressaltou-se com a inesperada alusão de Porfiri ao aluguel do quarto. Como é possível que ele saiba isso do quarto? Pensou de repente. Foi ele próprio quem me falou isso? Sim, senhor, já uma vez encontrei um caso semelhante, psicológico, na minha vida judicial. Um caso assim doente. Prossegui o Porfiri, falando atabalhoadamente. Também se tratava de um indivíduo que se acusara de um crime. E de que maneira se acusara? Era vítima de um autêntico estado alucinatório. Apresentou fatos. Referiu todos os pormenores. Despistou-os e deixou toda a gente desorientada. E, afinal, ele apenas fora, em parte, só em parte, o causador absolutamente involuntário de um crime. E quando soube que der a asa ao assassino ficou impressionado. Começou a pensar, a pensar, desorientou-se e acabou a acreditar que tinha sido ele o verdadeiro criminoso. Até que o tribunal de cassação interveio no assunto e absorveu o infeliz. Submetendo-o a uma observação. Graças ao tribunal de cassação. E então? Então? É. É. Que diz o senhor a isto, meu caro? É que uma pessoa até pode apanhar uma febre quando tem os nervos friacos e começa a de noite puxar pelas campainhas e perguntar pelo sangue. Eu, repare, aprendi toda esta psicologia na prática. Às vezes acontece a um indivíduo sentir a tentação de se atirar de uma janela ou do alto de uma torre. E essa sensação tem algo de sedutora. Pois pode dizer-se o mesmo disso de puxar pelas campainhas. É uma doença. Rodion Romainovitch. Romainovitch. Uma doença. O senhor descuidou excessivamente a sua doença. Devia ter consultado um médico experimentado e não esse tipo gordo. O senhor está delirando. Tudo o que se passa é apenas o efeito do delírio. Um momento. Tudo se pôs a dar voltas em torno de Raskolnikov. E se, e se, foi o que passou pela sua cabeça, tudo isso fosse fingido? É impossível. É impossível. E repudiava esse pensamento. Sentindo antecipadamente até que extremos a raiva e o furor podiam conduzi-lo. Sentindo que se pode até enlouquecer de puro ódio. Eu não estava delirando. Eu estava em meu perfeito juízo. Exclamou. Empregando toda a capacidade da sua inteligência para ver claro no jogo de Porfiri. No meu juízo. No meu juízo. Está ouvindo? Sim. Compreendo e ouço. Também o senhor dizia. Ontem. Que não estava delirando. E insistiu especialmente nesse ponto. Em que não delirava. Compreendo tudo quanto o senhor possa dizer. Ah. Mas escute também. Rodion Romainovitch. Meu amigo. Ainda que seja um só pormenor. Suponhamos que. No fundo. O senhor era de fato culpado. Ou que tivesse intervindo de qualquer forma neste maldito assunto. Poderá o senhor. Faça favor de me dizer. Afirmar que não tinha feito tudo isso num estado de delírio. Mas. Pelo contrário. Em seu perfeito juízo. Mas ainda. Afirmar especialmente. Afirmar com essa especial teimosia. Seria isso possível. Seria isso possível. Compreende? Mas veja. Eu afirmo redondamente o contrário. Se o senhor se sentisse culpado. De qualquer modo. Então. O que lhe conviria afirmar seria precisamente que. Sem dúvida alguma. Que diabo. Estava delirando. Não é assim. Não tenho razão. Algo de insidioso transparecia na pergunta. Raskolikova tirou-se para trás. Para o recosto do divã. Evitando Porfiri. Que se inclinava para ele. E olhava perplexo. Em silêncio e ternasmente. Agora. Quanto ao senhor. Razumiquim. Isto é. Quanto é por aclaro. Se ele veio ver-me ontem espontaneamente. Sua livre vontade. O mandado seu. O que o senhor devia dizer. Era que tinha vindo espontaneamente. E não por recomendação sua. Mas repare que não o disse. O senhor afirma precisamente. Que veio o mandado seu. Raskolikova não afirmar a tal coisa. Um arrepio lhe percorreu as costas. Isso é tudo mentira. Declarou lenta e debilmente. Com um sorriso crispado e doloroso nos lábios. O senhor está outra vez a querer me demonstrar que percebo o meu jogo. Que conhece de antemão todas as minhas contestações. Ele próprio sentia que as palavras já não lhe saiam como desejava. O senhor quer meter-me medo. E está simplesmente trouxando de mim. Continuou olhando-o fixamente enquanto dizia isso e. De súbito. Nos seus olhos tornou a brilhar uma cólera imensa. Tudo quanto disse a mentira. Exclamou. O senhor sabe muito bem que. Para um criminoso. O melhor recurso é dizer a verdade. Na medida do possível. Não acredito no que disse. Mas que senhor faz? Riu por fire. Com o senhor. Meu caro. Não é possível uma pessoa entender-se. O senhor é um monomaníaco. Com quem então não acredita em mim? Pois eu lhe digo que acredita. Que já acredita em mim um quarto de Hashim. E de fazer com que acredite um Hashim inteiro. Porque ele tem o sincero amizade. E desejo verdadeiramente o seu bem. Os lábios de Raskolnikov remiam. Sim. Lá isso é. Gosto do senhor. Digo-lhe freioncamente. Continuou. Pegando leve. Amistosamente. Um braço de Raskolnikov. Um pouco acima do cotovelo. Digo-lhe freioncamente. Trate da sua doença. Além do mais. Foi para isso que veio a sua família. E lembre-se dela. Tranquilizar as pessoas da sua família. E tratá-las com todo o carinho que é preciso. Mas o senhor não faz outra coisa. Se não assustá-las. E. Ao senhor. Que lhe importa isso. Como sabe. Segue-me a pista. E pretende demonstrar-me. Meu caro. Mas se eu sei tudo. Pelo senhor mesmo. Acaso não se apercebe. De que no meio da sua comoção. Começa a dizer tudo. Diante de mim. E dos outros. Pelo senhor Razumikin. Dmitry Prokofit. Soube também alguns pormenores interessantes. Não. O senhor nega. Mas eu devo dizer-lhe que. Devido a sua irritabilidade. Apesar de toda a sua astúcia. O senhor chega até a perder a noção das coisas. Porque. Vamos lá ver. Embora tenhamos de voltar outra vez ao tema das campainhas. Uma preciosidade dessas. Um fato dessa importância. Porque isso é. Afinal. Um fato. Sou eu. O juiz de instrução. Que lhe o revelo assim. Com toda a freioqueza. E o senhor não vê nada nisso. Se eu suspeitasse decididamente do senhor. Conduzir-me e ia desta maneira. A mim. Pelo contrário. O que me competia era começar a adormecer as suas desconfianças. E não dar a entender que tinha conhecimento desse fato. Procurar distraí-lo pelo lado contrário. E. De repente. Aniquilá-lo com uma machadada na cabeça. Segundo a sua expressão. Olá. Cavaleiro. Ora vamos ver. Que era que o senhor tinha a fazer no quarto da assassinada às dez e tal da noite. Quase às onze. E a que propósito veio isso de tocar a campainha e de perguntar pelo sangue. E que procurou depois desorientar os porteiros e disse que o levasse ao comissariado. À presença do tenente. Aí tem o senhor a maneira como eu devia ter procedido. Se tivesse contra o senhor a mais leve suspeita. Devia tê-lo submetido a um interrogatório em forma. Refetuar uma busca em sua casa e. Além disso. Mandá-lo prender. Uma vez que eu me conduzo de um modo tão diferente. É sinal de que não suspeito do senhor de maneira nenhuma. O senhor perdeu a noção das coisas e não vê nada de nada. Repito-lhe. Todo o corpo de Raskolicove estremeceu. De tal maneira que Porfírio notou claramente. Tudo quanto diz é mentira. Exclamou. Não sei qual o fim com que o faz. Mas não faz mais nada se não mentir. Há pouco. Não me falava dessa maneira. E eu não devo estar enganado. O senhor mente. Eu minto. Insistiu Porfírio. Exaltando-se aparentemente. Mas sem perder o seu aspecto jovial e brincalhão e sem se preocupar absolutamente nada com a opinião que dele pudesse fazer o senhor Raskolicove. Eu minto. Vamos lá ver como é que eu. Eu. O juiz. Há pouco. Me conduzi para com o senhor. Indicando-lhe e proporcionando-lhe todos os meios para sua defesa e apontando-lhe todas essas demonstrações psicológicas. Doenças. Que diabo. O delírio. O amor próprio ofendido. A melancolia. E. Para cúmulo. Todos esses polícias. E tudo mais. Não foi isto. E. 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 Embora. No fim de conta. Não lhe ocultarei. Todos esses meios psicológicos de defesa. Pretextos e subterfúgios sejam muito inconsistentes e semelhantes espadas de dois gumes. Doença. Oh diabo. Delírio. Sonhos. Tive uma alucinação. Não compreendo. Tudo isto está muito bem. Mas vamos lá ver. Que aqui. Meu caro. Admitindo embora a doença e o delírio. Lhe sucedeu ter precisamente essas alucinações e não outras. Porque. Afinal. Podia ter tido outras. Não é assim. E. 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 Raskolnikov lançou-lhe um olhar orgulhoso e de desprezo. Em resumo. Disse com altivez e em voz forte. Levantando-se e dando. Ao fazê-lo. Um pequenino empurrão a Porfiri. Em resumo. Eu quero saber. Reconhece-me definitivamente fora de toda suspeita ou não? Fale. Porfiri Petrovitch. Fale redondo e categoricamente. E já. Neste momento. Mas que trabalho. Mas que trabalho que o senhor me dá. Exclamou Porfiri com uma perfeitamente jovial. Insidiosa e sem ponta de inquietação. Mas que quero o senhor saber. Que quero o senhor saber com tanto empenho. Se ainda não começaram a amassá-lo. Olhe. O senhor é como uma criança brincando com fogo. Mas que se preocupa tanto. Que me fez essa pergunta e com que razão. Hein. I. 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 Mas. Repito-lhe. Exclamou Raskolnikov com veemência. Que não posso suportar. Mas o que? A incerteza? Interrompeu Porfiri. Não me exaspere. Não quero. Digo-lhe que não quero. Não posso nem quero. Ouça bem. Ouça-me bem. Gritou. Tornando-a descarregar um soco sobre a mesa. Mais baixo. Mais baixo. Olhe que podem ouvi-lo. Previno-os seriamente. Domine-se. E não estou brincando. Declarou Porfiri em voz baixa. Mas. Dessa vez. O seu rosto não tinha aquela expressão efeminada. Buna cheirona e assodada de há pouco. E. Pelo contrário. Agora mandava severamente. Frianzindo o sobrolho como se descobrisse de uma só vez todos os seus mistérios e todas as suas ambiguidades. Mas isso durou apenas um instante. O encolerizado Raskolnikov ia entregar-se a um verdadeiro acesso de furor. Mas. Coisa estranha. Voltou outra vez a obedecer a intimação de falar baixo. Apesar de se encontrar em pleno parochismo. Eu não me deixo torturar. Murmurou de repente. Como há pouco. Apercebendo-se imediatamente. Com dor e cólera. De que não pudera deixar de se submeter àquela ordem. Pensamento que aumentava a sua fúria. Mande-me prender. Refetuar uma busca em minha casa. Mas faça tudo isso segundo as regras. Em vez de brincar comigo. Não se atreve. Vai. Não se preocupe com as formalidades. Atalhou Porfiri com o mesmo sorriso insidioso de antes. E como se derretesse em ternura para Raskolnikov. Eu. Meu caro. Convidei-o agora de uma maneira absolutamente familiar. Amistosa. Eu não quero a sua amizade. Cuspe em cima dela. Está ouvindo. Olhe. Pegue o gorro e vou-me embora. Que diz o senhor a isto? Se tem a intenção de me prender. Pegue o gorro e dirigiu-se à porta. Mas o senhor não quer. Talvez. Ter uma surpresa? Exclamou Porfiri rindo as gargalhadas e tornando-o a segurá-lo um pouco mais acima do cotovelo e parando mesmo junto da porta. Segundo parecia. Conservava-se jovial e gracejador como antes. O que acabou desesperar Raskolnikov. Qual surpresa? De que se trata? Perguntou. Parando e olhando para Porfiri com medo. Uma surpresa que tenho preparada aí. Do outro lado da porta. E. 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 Apontou com o dedo a porta fechada do tabique que conduzia a sua residência oficial. Até fechei a chave para que não fugisse. Mas Quen. Onde está? De que se trata? Raskolnikov aproximou-se da porta e tentou abri-la. Mas estava fechada. Está fechada. Mas aqui tem a chave. E. De fato. Mostrou-lhe uma chave. Que tirara do bolso. Tudo isso são patranhas. Gritou Raskolnikov. Já sem poder conter-se. Estás mentindo. Maldito polichinelo. E atirou-se sobre Porfiri. Que se retirava em direção à porta. Mas sem dar o menor sinal de medo. Agora já compreendo tudo. Tudo. Disse-lhe ele. Tu mentes e irritas-me para que me entregue. Mas se já não é possível entregar este mais. Bate o chicarro de honra o Mainovitch. Olhe. O senhor está desesperado. Não grite. Se não terei de chamar. Mentes. Nada se passará. Pois chame que venho. Tu sabias que eu estava doente e querias excitar-me até me ver colérico para que eu me entregasse. Era este o teu objetivo. Mas não. Arranja provas. Eu compreendia tudo. Tu não tens provas. Tu só tens conjeturas porcas. Miseráveis. As que Isamiotov te sugeriu. Tu conhecias o meu caráter. Querias lançar-me no desespero e depois me pores em poder dos poupes e dos delegados. Estás à espera deles. É. Que esperas? Onde é que estão? Que venham. Mas de que delegados está falando, meu caro? Os homens sempre têm muita imaginação. Mas se não é possível proceder de acordo com as formalidades, como diz. Olhe, meu caro, o senhor não sabe. Mas as formalidades não hão de faltar, como verá. Murmurou Porfírio, escutando a porta. Efetivamente, naquele momento, junto da porta da outra sala ouviu-se um ruído. Já aí vem. Exclamou Raskolico. Mandaste-os chamar minha causa? Estavas à espera deles. Contavas com. Bem. Pois que venham todos. Delegados. Testemunhas. Tudo o que quiseres. Que venham. Estou pronto. Pronto. Mas então sucedeu uma coisa estranha. Algo tão inesperado no curso vulgar dos acontecimentos. Que não há dúvida alguma de que nem Raskolicov nem Porfírio e Petrovitch podiam imaginar tal desenlace. Capítulo 6 Eis a recordação que esta cena deixou no espírito de Raskolicov. Aquele ruído que ouvirá na sala contígua cresceu rapidamente e a porta pouco a pouco entreabriu-se. Quem é? Perguntou Porfírio e Petrovitch contrariado. Mas eu recomendara. A resposta demorou. Mas percebia-se perfeitamente que do outro lado da porta se encontravam vários homens que pareciam esforçar-se e afastar alguém. Mas que venha ser isso? Repetiu Porfírio e Petrovitch alarmado. Trazemos o preso, Nicolai, disse alguém. Não é preciso. Vão-se embora. Esperem. Mas para que o trouxeram para cá? Mas que desordem! Exclamou Porfírio, precipitando-se para a porta. É que ele tornou a dizer a voz de há pouco e depois calou-se. Durante uns segundos travou-se uma pequena batalha. Depois, de repente, pareceu que tinham conseguido afastar alguém meio da violência. E depois, finalmente, no gabinete de Porfírio entrou um homem muito pálido. O aspecto daquele indivíduo, à primeira vista, não podia ser mais estranho. Olhava para a frente, mas sem ver ninguém. Uma decisão brilhava nos seus olhos. Mas, ao mesmo tempo, uma palidez mortal cobriu seu rosto, como se o conduzissem ao suplício. Os lábios tremiam-lhe, completamente descoloridos. Muito novo ainda, trajava como as pessoas do povo. Era de estatura mediana, magro, com o cabelo cortado em redondo, de feições finas e um tanto secas. O homem ao qual ele escapara entrou na sala atrás dele e conseguiu segurá-lo no ombro. Era um guarda, mas Nicolás estendeu o braço e conseguiu escapar-se novamente. Juntaram-se alguns curiosos à porta. Alguns esforçavam-se a entrar. Tudo o que acabamos de contar sucedeu rapidamente. Saiam daqui. Ainda é cedo. Esperem que os chamem. Que trouxeram tão cedo? Murmurava Porfiri Petrovic, extremamente contrariado e como se estivesse fora de si. Mas, de repente, Nicolai ajoelhou-se no chão. Que é isso? Exclamou Porfiri estupefato. Eu sou o culpado. A culpa é minha. Sou eu o assassino? Declarou inesperadamente Nicolai, como se lhe faltasse o fôlego, mas com uma voz bastante firme. O silêncio prolongou-se durante dez segundos, como se todos tivessem caído em catalepsia. Até o guarda deixou cair os braços e afastou-se para a porta, onde ficou imóvel. Mas que estás dizendo? Exclamou Porfiri Petrovic, saindo do seu espanto momentâneo. Que eu? Que eu é que sou o assassino? Repetiu Nicolai, depois de um breve silêncio. O que? Tu? Quem é que tu mataste? Porfiri Petrovic estava visivelmente desconcertado. Um momento, Nicolai tornou outra vez a ficar calado. A Lione Ivanovna e a irmã, Lisavieta Ivanovna. Eu, fui eu quem as matou. Com a machada. Não estava em meu perfeito juízo. Acrescentou de repente, e novamente ficou calado. Continuava de joelhos. Porfiri Petrovic permaneceu mudo uns segundos, como se refletisse. Mas, de repente, estremeceu violentamente e gesticulou com a mão, afugentando os curiosos. Estes desapareceram logo e a porta voltou a fechar-se. Depois olhou para Raskolico, que permanecia um canto, de pé, olhando-a ávidamente para Nicolai. E de repente fez o gesto de correr para ele. Mas entretanto deteve-se, ficando a olhá-lo. Pousou depois a vista sobre Nicolai. De súbito, como se cedesse a um impulso, tornou-a dirigir-se para Nicolai. — Queres arranjar já de antemão uma desculpa com isso de que não estavas em teu juízo? Interpelou-o, quase colérico. — Eu não te fiz perguntas. Estivesses ou não no teu juízo? — Fala. — És tu o assassino? — Sou eu o assassino? — Posso prová-lo. Disse Nicolai. — Ah! Com que é que cometeste o crime? — Com a machada. — Tinha a levado. — Ah! Estás com muita pressa. — Sozinho. Nicolai não compreendeu a pergunta. — Se foste tu sozinho quem cometeu o crime. — Sozinho. Mítica está completamente inocente. Não tomou parte em nada. — Mas para que tens tanta pressa de falar em Mítica, hein? — Mas, vamos ver. — Dizem-me a mim. — Como é que conseguiste fugir pela escada? — O porteiro não os viu. — Aos dois? — Fiz isso para despistar. — Depois corri atrás de Mítica. — Disse Nicolai. — Como se estivesse a confundir-se e disposto de antemão a tudo. — Pois sim. — Exclamou por fir e colérico. — Traz exalição bem decorada. — Murmurou por fir e como se falasse consigo próprio. E de repente tornou a fixar os olhos em Raskolnikov. Aparentemente ficará tão entretido com Nicolai que até chegou, um momento, a esquecer-se de Raskolnikov. Agora, de repente, tornava a recordar-se dele e até parecia envergonhado. — Rodion Romainovitch. — Bate o Chica. — Desculpe. — Disse-lhe. — Não é possível. — Na verdade. — Faça favor. — O senhor, aqui, não é preciso para nada. — Eu mesmo. — Veja que surpresa. — Faça o favor. E, pegando-lhe um braço, indicou-lhe a porta. — Pelo visto, o senhor não esperava isto. — Disse Raskolnikov. — De fato, sem compreender nada ainda. Mas apressando-se a cobrar ânimo. — Não. Nem o senhor tampouco esperava. — Meu caro. — Olhe como seu braço treme. — Ih. — Ih. — Sim. — E o senhor também está tremendo. — Porfiri Petrovitch. — Sim. — Eu também estou tremendo. — Não esperava isto. — Já tinham chegado à porta. Porfiri esperava impacientemente que Raskolnikov assasse. E aquela surpresa, de que falava, não quer mostrar-me. Perguntou Raskolnikov. De repente, o senhor fala dos outros. Mas até os dentes debatem. — Ih. Ih. É um trocista. Bem, até vista. Pela minha parte, adeus. Será o que Deus quiser. O que Deus quiser. Murmurou Porfiri com um sorriso contrafeito. Quando passou pela sala da repartição, Raskolnikov reparou que muitas pessoas olhavam curiosamente. A casa ouviu, no vestíbulo, no meio das outras pessoas, os dois porteiros daquela casa. Aqueles aos quais desafiara para que o levassem ao comissariado na tal noite. Estavam de pé e pareciam esperar qualquer coisa. Mas mal chegara à escada quando ouviu outra vez às costas a voz de Porfiri Petrovitch. Voltou-se e verificou que ele corria afanosamente para alcançá-lo. Uma palavrinha. Rodion Romainovitch. Quanto ao passado, será o que Deus quiser. No entanto, para cumprir as formalidades, terei de interrogá-lo. Isso tornaremos a ver-nos em breve. E Porfiri parou diante dele, sorrindo. Em breve, tornou a acrescentar. Disse-ia que ainda tinha mais qualquer coisa para dizer. Mas que não conseguia fazê-lo. Porfiri Petrovitch. Desculpe-me aquilo que há pouco. E se teme. Começou Raskolnikov, já completamente reanimado. Sentindo até vontade de gracejar. Não fale mais disso. Não fale mais disso. Insistiu Porfiri. Quase alvoroçado. Eu também. Maldito caráter o meu. Confesso. Reconheço-o. Bem. Ficamos em que nos tornaremos a ver. Se Deus quiser. Havemos de voltar a ver-nos muitas vezes. E acabaremos finalmente nos conhecermos bem. Acrescentou Raskolnikov. E acabaremos finalmente nos conhecermos bem. Concordou Porfiri Petrovitch. E. Piscando um olho. Ficou depois olhando fixamente. E agora. Vai a um aniversário. A um enterro. Ah. É verdade. A um enterro. Acautele-se. Acautele-se. Eu. Pelo meu lado. Não sei o que lhe hei de desejar. Acrescentou Raskolnikov. Que começava já a descer a escada. E. De repente. Voltou-se para Porfiri. Eu lhe desejo muitos êxitos. Pois. De fato. A sua profissão é bem cómica. Cômica. Que. Imediatamente Porfiri. Que já dera também meia volta para se retirar. Agostou o ouvido. Porque. Bem vê. A esse pobre micouca deve o senhor tê-lo torturado e mortificado psicologicamente. A sua maneira. Até que ele confessou. Deve ter estado a dizer-lhe dia e noite. És o assassino. És o assassino. Bem. Mas. Agora que ele já confessou. Vai o senhor tornar a moelhos miolos. Dizendo-lhe. Mentes. Estupor. Tu não és o assassino. Não é possível. Tu repetes uma lição decorada. É capaz de me dizer. Depois disto. Que a sua profissão não é ridícula. I. 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 Mas o senhor reparou nisso que eu disse a Nicolai. Que ele repetia uma lição decorada. Como é que não havia de reparar. I. I. É engraçado. É engraçado. O senhor repara em tudo. É um grande pândego. E sabe escolher as notas mais cúmicas. I. I. Ouça. Dizem que Gogol. O escritor. Possuía essa qualidade em alto grau. Sim. Gogol. É isso. Gogol. Até o nosso próximo agradabilíssimo encontro. Raskolnikov foi direito à sua casa. Estava a tal ponto cansado. Esgotado. Que logo que lá chegou estendeu-se no divã e assim esteve um quarto de hora. Descansando simplesmente e esforçando-se coordenar de qualquer maneira as suas ideias. Acerca de Nicolai. Nem sequer formava qualquer juízo. Era simplesmente espantoso. Na confissão de Nicolai havia qualquer coisa de obscuro. De assombroso. Qualquer coisa que, nesse momento, não conseguia explicar. Mas a confissão de Nicolai era um fato positivo. As consequências de tal fato apareceram-lhe imediatamente com clareza. A mentira não poderia manter-se e então voltar-se-ia outra vez contra ele. Mas pelo menos até então estava livre. E devia, sem dúvida alguma, fazer qualquer coisa que lhe fosse útil. Visto que o perigo estava iminente. Mas, no entanto, até que ponto? A situação começava a aclarar-se. Quando recordava, a posteriori, em grandes traços, a recente cena com Porfiri. Não podia deixar de estremecer de espanto. É certo que ignorava ainda todas as intenções de Porfiri. Não podia adivinhar todos os seus últimos planos. Mas o jogo estava descoberto. Em parte. E podia já compreender, sem dúvida, melhor do que ninguém. Como era terrível para se aquela vaza no jogo de Porfiri. Um pouco mais encontrar-se-ia no terreno dos fatos. Conhecendo o aspecto mórbido do seu caráter. E tendo adivinhado desde o primeiro olhar. Porfiri procedia. Se bem que com demasiada decisão. De um modo certeiro. É preciso andar depressa. Rascónico também andava depressa. E agora acabava de comprometer-se demasiado. Não no terreno dos fatos. Mas pouco faltara. Tudo é relativo. No entanto. Como? Como interpretaria ele tudo isso agora? Não estaria enganado? A que resultado teria chegado atualmente Porfiri? Teria, de fato, preparado qualquer coisa? O que, concretamente, não estaria deveras à espera de qualquer coisa? Como se teriam separado hoje os dois se não tivesse sobrevindo aquela inesperada catástrofe provocada a Nicolai? Porfiri descobrira quase todo o seu jogo. Não há dúvida de que se arriscava. Mas tinha o descoberto. E, tudo isto era o que afigurava Rascónico. Se efetivamente houvesse mais qualquer coisa. Também a teria descoberto. Que surpresa seria aquela? Alguma brincadeira? Significaria qualquer coisa ou não? Poderia esconder-se debaixo dela qualquer coisa parecida com um fato? Com uma acusação categórica. O homem da véspera. Onde estaria ele hoje? Por quê? Se Porfiri contava com qualquer coisa de concreto. Não havia dúvida de que isso devia estar relacionado com o homem da véspera. Sentou-se no divã, deixando pender a cabeça, com os cotovelos sobre os joelhos e ocultando-a com as mãos. Um tremor nervoso agitava ainda todo o seu corpo. Finalmente levantou-se. Pegou o gorro. Parou um momento a refletir. E depois encaminhou-se para a porta. Tinha o pressentimento de que, pelo menos aquele dia, podia considerá-lo com toda certeza isento de perigo. De súbito, sentiu uma espécie de alvoroço. Desejava ver-se o mais depressa possível em casa de Katerina Ivanovna. Já era tarde para ir ao enterro. Mas chegaria ainda tempo para o banquete fúnebre. E aí, dentro de um momento, veria Sônia. Parou. Reconsiderou. E um sorriso doente o assomou aos seus lábios. Hoje. Hoje. Repetia para consigo. Sim. Hoje mesmo. Devo fazê-lo. Preparava-se para abrir a porta. Quando, de repente, ela se abriu. Abriu sozinha. Deu um pulo e retrocedeu. A porta abriu silenta e suavemente. E logo apareceu a figura. Do homem da véspera. Daquele que saíra de debaixo da terra. O homem parou a entrada. Examinou Rascólico. Vem silêncio e adiantou uns passos dentro do quarto. Era precisamente o mesmo da véspera. A mesma figura. O mesmo traje. Mas no seu rosto e no seu olhar notava-se uma grande mudança. Agora parecia mortificado e, parando um momento, lançou um fundo suspiro. Só faltou, nesse instante, levar a palma da mão à face e inclinar a cabeça para um lado. Para que parecesse completamente uma mulher. Que tem? Perguntou Rascólico. Meio morto. O homem ficou calado e, de súbito, inclinou-se perante-lhe profundamente. Quase até tocar o chão. Pelo menos roçou o chão com o anel da mão direita. Que faz o senhor? Exclamou Rascólico. Sou culpado. Disse o homem em voz baixa. De que? Olharam-se ambos um ao outro. Estava ressentido. Quando o senhor quis ir até lá, naquele dia, talvez embriagado, e desafiou os porteiros a que o levassem ao comissariado e perguntou pelo sangue. Eu me senti ofendido quando seis que eles não faziam caso das suas palavras e que o tomavam bêbado. Fiquei tão incomodado que nem pude dormir nessa noite. Mas, como me lembrava da sua morada, viemos aqui ontem e perguntamos pelo senhor. Quem é que veio? Interrompeu Rascólico, que começava a lembrar-se naquele momento. Eu queria dizer que o ofendi. Então o senhor é daquela casa. Ponto de interrogação. Estava lá também a porta. Com os outros, não se lembra? Tenho ali a minha oficina há algum tempo. Sou peleiro estabelecido. Trabalho em minha casa. Mas, de tudo, o que mais me revoltou? E então Rascólico recordou toda a cena de há três dias atrás da porta. Calculava que, além dos porteiros, haveria ali também alguns homens e mulheres. Lembrava-se de uma voz que tinha proposto que o levassem diretamente ao comissariado. Dada aquele que dissera isso não se podia lembrar. Nem seria capaz de reconhecê-lo agora. Mas lembrava-se de ter lhe respondido qualquer coisa então. Encarando-o. Pode assim ver-se. Aqui. Em que vinha dar todo aquele terror da véspera. O mais terrível de tudo era pensar que, de fato, estivera quase a perder-se causa daquele insignificante incidente. Via-se agora que, tirando o caso do aluguel do quarto e a pergunta sobre o sangue, aquele homem nada mais poderia contar. Donde se inferia que Porfírio também nada mais tinha em seu poder senão aquele delírio, mas não tinha nenhum fato. A não ser esse. Psicológico. Que é uma arma de dois gumes. De maneira nenhuma categórico. E assim, desde que não viessem a revelar-se mais fatos, e já não deviam vir a revelar-se, não deviam, não deviam, que podiam fazer-lhe, como poderiam acusá-lo de culpado, ainda que o prendessem. E, além disso, havia apenas um momento que Porfírio acabava de saber aquilo do quarto, coisa que, até aí, ignorava. O senhor disse hoje a Porfírio. Isso de eu ter estado ali? Exclamou, assaltado uma ideia súbita. A qual Porfírio, ao juiz de instrução, disse. Os porteiros não foram, mas eu me apresentei, hoje, um minuto antes de o senhor ter entrado. E ouvi tudo, a maneira como ele o torturou. Onde? Como? Quando? Ali mesmo, atrás do tabique, estive todo o tempo sentado. O quê? Era essa então a surpresa? Mas é possível que tenha sido assim? Por favor. Quando eu seis, começou dizendo o outro, que os porteiros não queriam atender a minha indicação de irem ao comissariado, alegando que já era tarde e que, além disso, haviam de censurá-los não terem ido antes. Aborreci-me. Deixei de dormir e pus-me a pensar. E, de acordo com o que pensei, fui lá hoje. A primeira vez. Não estava lá. Voltei lá a passar de uma hora. Não me receberam, mas voltei terceira vez é. Mandaram-me entrar. Pus-me a contar-lhe tudo o que acontecera. E ele começou a dar passos rápidos pela sala e a dar socos no peito. Que pretendes tu fazer comigo, bandido? Dizia. Se ser isso, mandava o trazer com o guarda. Depois saiu correndo. Chamou não sei quem e pôs-se a falar com ele um canto. E depois veio outra vez ter comigo para me fazer perguntas e insultar-me. Fazia-me uma ação de censuras. Eu lhe contei tudo. Disse-lhe que o senhor não se atrevera a responder as minhas palavras do dia anterior e que não me reconhecera. E então ele começou outra vez com as suas correrias e os seus socos no peito. E vociferava e corria. E quando vieram anunciá-lo ao senhor. Vamos. Disse ele. Mete-te atrás do tabique. Senta-te ali e não te mexas. Ouças o que ouvires. E ele próprio me levou uma cadeira e deixou-me ali escondido. Pode ser. Disse ele. Que te interrogue. E só me libertou quando trouxeram o Nicolai. Depois de o senhor ter ido embora. E ainda me disse. Preciso de ti. Hei de interrogar-te. E a Nicolai. Interrogou-o na sua presença. Quando mandou sair ao senhor. Também me despediu a mim e começou a interrogar Nicolai. O homem parou. E de repente tornou a fazer outra reverência. Roçando o chão com o anel. Desculpe-me a minha delação e o mal que lhe causei. Que Deus te perdoe. Respondeu-lhe Raskolikov. E. Mal acabara de o dizer. Logo o homem fez outra reverência. Não já até o chão. Mas de meio corpo para cima. Deu lentamente meia volta e saiu do quarto. Tudo tem. Agora. Dois aspectos. Tudo tem. Agora. Dois aspectos. Afirmou Raskolikov. E. Mais animado do que nunca. Saiu do quarto. Agora podemos continuar lutando. Disse com um sorriso malicioso. Já na escada. Essa malícia era dirigida contra si próprio. Recordava com desprezo e vergonha a sua pusilanimidade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?